A melhor do Vale Europeu Momento em dois Boa noite a todos Está começando o programa Jogo de Cintura Dessa segunda-feira, dia 13 de março Essa segunda-feira é pra você se animar Pra você levantar, pra você empurrar ali o sofá e a cadeira E vamos aquecer É pra você dar muitas gargalhadas É pra você compartilhar das informações É pra você ouvir uma música, dançar e relaxar Porque se gundou aqui com o programa Jogo de Cintura Boa noite, Vivi Dá um boa noite especial pra minha parceira aqui Boa noite, Karina Boa noite aos nossos convidados E realmente, hoje a noite promete, né? É, pra gente esquentar, pra gente realmente Literalmente tirar a bunda do sofá, né? Olha, a gente já começou bem, né? Porque a gente já ganhou bolo aqui, gente A gente vai bater uma foto depois pra mostrar pra vocês aqui Vai mostrar aqui na câmera também, vai deixar um gostinho, né? Diz que é um bolo fit? Um bolo fit Bolo fit Porque é nosso tema hoje, né? Vida saudável, então ganhamos um bolo fit Mas eu ouvi rumores e spoilers Que nós vamos ganhar mais alguma comida Não sei se é verdade Não, tem Olha, hoje realmente Meu Deus, a Ju não sabe o que tá perdendo Os nossos ouvintes ainda não sabem, gente Mas é o seguinte Hoje a Juliana não está presente no programa Por quê? Porque ela está representando As mulheres aqui da nossa região No evento da FURB Mulheres que inspiram É um orgulho pra gente ter a participação da Juliana Nesse evento da FURB Porque a gente sabe como ela é engajada em várias causas Principalmente na questão da mulher negra Então, sem dúvida Ela vai participar lá da roda de conversa Da palestra E vai ser um sucesso A gente tá aqui torcendo por ela Mas, Júlia, a gente tem que te falar Que, assim, veio muita comida hoje Desculpa aí, mas Desculpa aí, mas Gente, olha só E hoje também a gente tem uma jantinha, né? Mércio, não esquece da gente O Mércio prometeu E vai ter lanche aqui pra gente Meninas, é um lanche um pouco saudável Assim também, né? É do Empório Árabe Timbol Rei do Kebab E é aberto de segunda a sábado Das 18h às 22h30 Na Rua Rui Barbosa Após as carrocerias Lenção É um lanchinho gostoso Mas não deixa de ser um pouquinho saudável Depois a gente confirma com as meninas Pra ver se é isso mesmo Mas tem uma verdurinha, né? Davi, tem uma carninha Então a gente vai saborear Até porque acho que pode Acho que às vezes pode, né? Então tá liberado E a gente já tá com água na boca Então tem um lanchinho saudável E tem a sobremesa Olha a coisa boa Olha que delícia E a gente tá falando tudo isso, gente Porque hoje o nosso tema É vida saudável Atividade física para mais qualidade de vida E a gente tá aqui recebendo Nos nossos estúdios A personal trainer Patrícia Demarck Da cidade de Indaial Que vai conversar com a gente hoje Falando sobre treino, exercício físico, alimentação Enfim, todas as dúvidas Que vocês tiverem Aproveite e deixe aí a sua pergunta Aqui no Facebook pra gente Que a gente vai conversar muito Hoje à noite sobre isso E também a empreendedora de Timbó A Wanderleia Kampker Tankon Que, pelo que eu ouvi falar Leva o seu treino muito a sério Com muita disciplina E ela vai contar pra gente Qual é o segredo de fazer isso, gente Porque eu já jaquei Eu já tô aqui Depois eu vou me confessar Aqui na frente da Patrícia Porque tem umas coisas desandando Aqui no meu treino, né? Na minha consultoria Que eu faço com a Patrícia Mas vai dar tudo certo Acho que até o fim da noite Eu vou ficar com uma estrelinha positiva E pra animar a nossa noite Também pra contar um pouquinho Do seu trabalho A gente vai receber aqui O músico Davi Henrique Que vai conversar com a gente também Então eu vou começar aqui Vou dar um oi Boa noite pra Wanderleia Boa noite Oi, boa noite pessoal Tudo bem? Wanderleia vai estar conversando com a gente Vou dar um boa noite também pra Pathy Boa noite pessoal Tudo certo? Vamos falar então Sobre saúde, exercício físico Estou à disposição Pra gente ter uma noite maravilhosa E pra puxar a orelha da cá Né? Se precisa Nossa Nossa E agora um boa noite especial Pro Davi E aí turma Tudo certo? É um prazer Uma honra estar aqui junto com vocês Eu que sou daqui de Timbó É uma honra de verdade Olha que voz Que vozeirão, hein? Gente, voz bonita Espera aí Espera começar a cantar Voz cansada no final de semana Voz bonita Gente bonita Aqui nesse estúdio Olha sucesso Vocês que estão me ouvindo pela rádio Dê uma olhadinha ali No nosso Na nossa No Facebook aí da 92 Que vocês vão ver Que eu estou falando a verdade Não é mesmo? Vamos conversar Conversar com eles Ou vai ter já um Intervalo Não, podemos já iniciar Talvez toda a apresentação Pra gente conhecer um pouquinho mais Né? Essas verdades que temos aqui Começar aqui na ponta Com a Vanderleia A Vanderleia Eu vejo Eu vejo ela sempre empenhada E eu admiro mulheres assim Sabe? Com força de vontade Né? Que tá lá E um dia eu chego lá Um dia eu chego lá Então eu queria que a Vanderleia Se apresentasse pra gente Eu sei que a Vanderleia É empreendedora também Né? Vanderleia Então que você Contasse um pouquinho Sobre quem é A Vanderleia Campitancum Então É Eu gosto muito da musculação Mas eu faço uma coisa Totalmente avessa Da musculação Eu sou confeiteira Nossa Que delícia Eu sou confeiteira De profissão Trabalho há nove anos Com isso E treino há nove anos Quando eu comecei Na musculação Comecei na confeitaria também E a musculação Na verdade Foi assim Meio que caiu De paraquedas Na minha vida Porque eu não gostava Sério? Não Eu não gostava Eu preferia fazer Atividade em grupo Dança E Me sobrou a musculação E me apaixonei por ela Né? Hoje nove anos Treinando, né? Mãe de dois filhos Quase quarenta e três anos Olha essa vitalidade, né? É E É treinar Treinar, treinar Comer bem Não tem segredo Só tem que fazer, né? Então ainda pra dizer Que a gente Não dá pra dizer Que não gosta, né? Tem que ter a prática Pra daí E responder se gosta ou não Né? Exatamente Tem que ir todo dia É um dia de cada vez E o gosto Eu não Hoje Eu não vivo mais sem a musculação, né? Todo dia Todo dia Todo dia Agora Meu treinador me obrigou A ficar dois dias sem treinada E já, né? Tá difícil Tô ainda engrenando Nesse processo É Mas Tamo aí, né? Legal Paty Então vamos lá Como é a Patrícia? Vou me apresentar Eu sou Patrícia Demarque Sou personal Há dez anos Já Tô na área Da Da educação física Sou extremamente Apaixonada Pela saúde Pela transformação De corpos E ao ouvir aqui A Wanderleia falar O coração já pulsa, né? A gente A gente Nossa senhora A gente já fica Super feliz Ainda mais assim Para pra pensar, gente Ela é confeiteira Ela trabalha com açúcar Que é a droga que mais mata Hoje no mundo Por que a droga que mais mata No mundo, gente? Porque cocaína Algumas outras drogas As pessoas te explicam Que faz mal Mas o açúcar É usado Quando o bebê Tá pequenininho Ele tá chorando Dá um pirulito pra ele Né? Paga a chupeta no açúcar É isso E a gente Cresce inocente Sem perceber O excesso do açúcar Faz muito mal, né? Só que a gente Tava falando e brincando Sobre a cá Sobre as jacadas Tudo com consciência Na nossa vida Tá tudo certo Eu sou uma pessoa Que eu não radicalizo, gente Eu como um bolo Só que eu sempre brinco Tem que ser de qualidade, né? Exato Eu não vou jogar A minha dieta no lixo Por qualquer coisa também Mas eu como fora Só que com muita consciência Hoje em dia As pessoas Elas consomem em média Doze quilos de açúcar Por ano Vocês tem noção? Vai no supermercado E pega um saco De cinco quilos de açúcar Coloca no teu braço Né? Tipo, imagina doze 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 quilos É muito açúcar É muito açúcar Por pessoa, gente Né? Então eu fico muito feliz Quando eu vejo assim Uma pessoa com contato ali Direto Que poderia Nossa Né? Comer Descontar as emoções E não Ela escolhe ter essa profissão E ainda treinar E é isso que eu defendo É isso que eu Que eu faço na minha vida Eu incentivo pessoas Eu mostro pra elas o caminho Eu ensino Porque como a Wanderleia falou Muitas pessoas não gostam De musculação Ou de alguma outra Atividade física Mas na verdade É porque às vezes Elas tiveram uma experiência ruim Né? Se elas retomarem Numa nova experiência Uma experiência boa Elas vão passar a gostar Exatamente Então o conselho, galera Não radicalize Você pode sim cuidar Da sua saúde Você deve Tenha novas experiências Vocês já entenderam Tem muita conversa hoje Quero ver Todo mundo vai sair daqui Com a malhação em dia Muita dica boa Né? Que vale como você queria E isso vale pra qualquer idade Qualquer idade Gente, nós temos Assim, ó Não é proibido Atividade física Não importa a idade Só que tem atividades Que as crianças Não se adaptam muito bem Porque as crianças em si Gostam muito de atividades Em grupo Isso Mas nós temos aluninhos De oito anos Que fazem musculação Com foninho de ouvido Focados, tá? Lá na Vital Fit Que é a minha academia de Indaial A gente tem alunos de oito anos Que treinam assim, ó Perfeitamente É uma paixão 14 também já treina 14, 10, 12 Então vai muito do gosto E nós temos alunos de 90 89 Então, assim É um orgulho muito grande Não tem idade E Patrícia, como é que despertou Essa paixão em você De atuar nessa área Que é a área da saúde A área da atividade física Como isso despertou Em ti? Desde pequena você queria Já seguir essa linha? Desde muito pequena Eu sempre fui muito ativa E eu sentia como O meu corpo melhorava com isso Quanto mais esporte eu praticava Mais disposição eu tinha E eu via as minhas amigas Muito molengas Literalmente, assim Muito mortas E eu era muito pequenininha Eu entendi, assim Eu sempre morei em sítio Em lugares mais abertos Algumas delas moravam em apartamento E eu via, assim Nossa, uma falta de energia Muito grande E eu incentivava elas Não, gente Vamos Vocês precisam Porque eu não gostava muito De computador, celular Então eu incentivava elas A jogar vôlei A jogar futebol E eu fui vendo, assim Conforme elas foram vindo Foram gostando Chegou a fase da adolescência Elas estavam com excesso de peso Estavam se sentindo mal Eu fui incentivando Elas foram melhorando E eu disse, não É isso que eu quero pra minha vida Isso É isso que eu quero pra minha vida Ajudando já as amigas Sim Descobrindo Desde novinha E eu vi o sorriso Eu vi que não era fácil Elas aderirem Porque pra quem Não tá com isso Na sua vida O começo sempre é um pouquinho difícil Mas depois que elas conseguiam Eu vi o sorriso no rosto E eu consigo, né E é sempre assim No começo é difícil Mas quando a gente conquista O benefício de você Porque todo mundo é capaz A gente não pode se vitimizar Quanto mais a gente vitimiza alguém Mais essa pessoa se sente incapaz Então não é isso que eu faço Quando as pessoas me procuram Pra uma assessoria Eu respeito a história delas Acolho com muito amor Mas eu falo Você consegue A gente vai conseguir Introduzir uma hora do seu dia Pra você se cuidar E mudar Reprogramar a sua mente Referente a alimentos Porque o alimento Ele não serve Pra nos deixar feliz Muitas pessoas descontam As emoções na comida O alimento não é emocional, né? Exatamente Eu tô triste Eu vou comer Eu tô feliz Eu vou comer Eu vou comer Eu tô com raiva Eu vou comer Não O alimento Ele tem uma função Muito importante Que é nos dar energia Então sempre que você vai comer Pense O que esse alimento Vai te proporcionar É nutrição, né? É pra nutrir o corpo Não pra satisfazer emoções, né? Isso Porque o alimento Ele traz satisfação imediata Agora você come Você tá feliz Daqui no máximo 40 minutos Você tá triste novamente E o exercício físico É muito melhor E as vezes Triste em dobro É arrependido, né? Triste em dobro, né? Por ter comido É É É É Isso É momentâneo Somente a emoção da hora, né? É Pois é Agora falou aqui o Davi Henrique A gente quer saber depois Se músico também malha, né? Vamos saber como é que tá, né? O Henrique aí na situação Qual coisa Já tem avaliação aqui Mas Antes, Davi Eu queria que tu contasse um pouquinho Da tua história Na carreira de músico Então Eu atualmente tô com 24 anos Novembro do ano passado Eu fiz 10 anos de carreira Na verdade tem até mais, né? 10 anos Começou a nova 10 anos de carreira Bem novinho Faz tempo com a noite já E faço vários shows Na região Também no estado do Paraná Alguma coisa Santa Catarina Ao todo, né? E é isso, cara Levando a música Pra todo mundo Alegria Qual que é o teu estilo? Na verdade Não me vejo fazendo outra coisa Se não for isso, sabe? Já trabalhei fora Trabalhei com outras coisas Mas O sertanejo é o que move a minha vida Cantar Não me vejo fazendo outra coisa Se não for isso E graças a Deus Hoje eu consigo manter a minha vida Tem várias pessoas que admiram, sabe? Show Você tem fã-clube, né? Tem, tem, tem Que alguém me seguiu no Instagram Esse próximo sábado Agora é dia 18 Eu tenho uma apresentação Lá em Gaspar Que vai ser o Festival da Cerveja Esse final de semana Rolou em Blumenau Sim E agora vai rolar em Gaspar E eu vou participar no sábado Eu vou estar lá Dia 18 de março Então quem estiver ouvindo Puder aí Todos os convidados Ainda vem o Henrique A partir das 20 Uma horas E tem as menininhas Da Ed Gaspar São as fãs ali Que me acompanham Tem uma que me acompanha Desde que eu comecei Dez anos já Nossa Dez anos Dez anos Legal, né? Às vezes eu me pergunto Como é que tem força Como é que a pessoa Tem vontade pra Não aguenta? Porque, pô Acompanhar por dez anos É E ela vai nos shows Ela manda presente Quase todo mês Que legal E postagem Todo dia É incrível, cara Que legal Isso ajuda a inspirar Ajuda A motiva É o que me motiva Todos os dias E a gente precisa Pra um intervalo Mas antes disso, né, Karina Será que a gente pode Escutar já uma palinha Aí do Davi Henrique Aqui ao vivo Na 92.7 Fazer uma antiga As melhorzinhas Pode ser? Pode Vamos lá A gente morou E cresceu Na mesma rua Como se fosse O sol e a lua Dividindo o mesmo O céu E eu a vida Desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo Dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui Seu anjo amigo Mas não sabia Que comigo Por ela Carregava Uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho E no corpo A emoção Quando acalmei de ler No cantinho Abiscado Num verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você A melhor do vale europeu 92 O que faz seu coração bater mais forte? Um encontro muito esperado Um encontro muito esperado A notícia de uma grande conquista Ou receber a atenção De alguém especial Na MedicalCore Centro Cardiológico É assim Tudo é feito Para você ter um atendimento De excelência Com um diagnóstico rápido E preciso MedicalCore Prolongando a vida Com ciência e amor Fone 3382 1022 Outdoor Tem alto impacto Ampla cobertura Veiculação em tempo integral Além de grande poder de fixação Cola comigo Que o sucesso é certo Gludor Nova marca O alto impacto de sempre Sou indígena Branca e negra Sou única Sou autêntica Sou guerreira E faço acontecer Sou a luta por educação e moradia Por saúde Cultura Oportunidade Sou lugar de respeito E dignidade De luta contra a violência Ativista da esperança Que a verdade é uma só Política é coisa de mulher Somos o partido da Marielle Vem fazer a diferença com a gente Pra mudar de verdade Vem ser pessoal Um nome que você conhece Um mercado que você confia Que tem toda a qualidade e variedade Que você merece Porque aqui A gente oferece O nosso melhor todo dia Super Campestrine Servir bem Para servir sempre Seu amor Merece o melhor Todo dia É dia de amar No Motel Alquimia Seus desejos aliados A um ambiente prazeroso Vão criar momentos Inesquecíveis A pessoa amada Inspirando desejos De quero mais Motel Alquimia Entre Timbó e Indaial A melhor do Vale Ouropeu Novento M2 Voltando com o programa Jogo de Cintura A gente tá falando sobre Uma vida saudável A gente tá conversando então Com a Personal Trainer A Patrícia Demar Que também a gente tá conversando Com a Vander Ai me deu um branco Vander Leia Vander Leia Nossa como é que eu posso esquecer O nome Pode chamar de Leia A Leia Gente eu olhei Eu pensei Vão, vão E vamos lá Mas acontece Eu acho que é fome né Já tá vindo o Kebab É senhor Kebab Acho que é fome Não porque eu passei Alguns programas falando Gente para de falar Esses dias a gente recebeu O nosso amigo Alemão Aqui O Loli E eles falaram tanto Naquele tal do bolinho Que os bar Que tem uns O Loli é uma figura Gente Ele é uma figura E ele mandou dizer Que ele gostou muito da gente Fiquei feliz Fiquei feliz Pois é Ele é muito Eu acho que a gente é legal Karina Eu também acho que a gente é legal A gente assim De vez em quando é meio chata Mas é só a voz A gente é legal Então Aí como eu tava falando Todo mundo só falava Nesse tal bolinho 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 Só que eu não comi bolinho Aquele dia Mas eu fiquei com uma vontade De comer aqueles Sabe aqueles bolinhos de bar Mesmo Aqueles Então A Patrícia já fez assim Karina Tu sabe o que tu tá falando Vamos falar de verduras Pois é Acabei com o tema do programa Gente Eu vou botar um pinto Mas então agora Eu quero falar De uma pessoa Que a gente gosta muito Que faz um trabalho Excelente Que é o Tiano Que fez as nossas fotos As fotos profissionais Do programa Jogo de Cintura Gente Porque como é importante A gente tem umas fotos profissionais De qualidade No nosso perfil Pra gente Tá sempre Apresentando Um perfil de qualidade Um perfil em que você Esteja com uma foto De qualidade Então E o Tiano Ele é muito fera nisso Tá fazendo os materiais Muito bons Aqui na nossa região O Tiano Ele é o Cristiano Ritsky Da Grama Filmes Ele é filmmaker Fotógrafo E tá produzindo muitos vídeos Ensaios fotográficos Para as empresas da região Então chama ele no WhatsApp Se você quiser fazer um orçamento Quiser conhecer o trabalho dele Que é 99640 0077 Ou manda um direct Pra ele no Instagram Arroba Cristiano Ritsky Ou Grama Filmes Grama com dois M's E é muito importante Gente Olha Pra você que quer Dar um up no seu marketing pessoal Ou da sua empresa Aproveita Conversa com o Cristiano Ele tem várias ideias Pra fazer esses filmes O que eu digo filmes É porque existem uns vídeos Aqui usa vários recursos Que parece um filme É um negócio meio cinematográfico E fica muito legal Porque valoriza teu empreendimento E valoriza também você Por isso Se você quiser Olha Eu vou passar de novo O telefone do Cristiano 99640 0077 Ou manda um direct Pra ele no Instagram No arroba Cristiano Ritsky Ou Grama Filmes Com dois M's Com certeza E aí paira bastante a criatividade A gente vai lá A gente posiciona E ele é que direciona Agora levanta Agora pula Tem que ter alguém Pra direcionar a gente Pula Deita Rola Agora ri A gente tropeçou Quase caiu Não foi uma desgraça Mas isso é Deixa quieto É Só detalhe Só detalhe Mas pra ver Ninguém viu Ninguém viu Pois é Então Eu só quero aproveitar O gancho aqui Que até a A Patrícia comentou No início da fala E a Wanderleia Estava comentando também Com relação aos filhos Das Das crianças Né De treinarem Por exemplo Qual Tem alguma Idade específica Pra treino Por exemplo De musculação Pras crianças E o que A criança O que os pais Podem Colocar As crianças Pra fazer Atividade Porque hoje em dia Tem crianças Mais serelepes Mais agitadas E tem muitas crianças Que ficam Muito no celular Muito No videogame No celular Nos joguinhos E tal E a gente vê Que fica É muito parado E eu acho Que essa questão De começar A querer praticar Algum esporte Vem de pequeno Né Então O que os pais Podem fazer Com relação As crianças O que é indicado Então Pras crianças Eu queria que a Patrícia Respondesse Depois a Wanderleia Contasse um pouquinho Também com relação Aos teus filhos Também Que até eles Se espelham em você Né Wanderleia Tem Acho que tem isso Em casa Também Então eu queria Que a Patrícia Passasse aí pra gente Então pessoal O exercício físico Ele é importante Eu sempre costumo Dizer assim É a maior herança Que você pode Deixar pro seu filho Porque Provavelmente Muitas pessoas Que estão escutando A gente aqui Sabem o quanto É difícil Você criar o hábito Do exercício Após ser adulto Você passar uma vida inteira Sentado Com celular Com televisão E agora Depois de adulto Bate na porta Assim Olha A idade chegou Começa a dor aqui Dor ali Perda de massa muscular Tudo caindo Você Sem disposição Se você tropeçar O músculo Que protege o seu corpo Você é capaz De quebrar seu braço Sua perna Então é super importante Chega Eu sempre digo Mulher a partir de 35 anos Homens A partir de 40 Homem ainda vai um pouquinho mais Porque ele tem uma testosterona Então um pouquinho mais elevada Não tem mais como fugir Você é obrigada A fazer exercício Senão A sua qualidade de vida Ela despenca Né Então Se você começar Na infância Gente Seu filho vai te agradecer tanto Né É uma herança muito bonita Só que Nós temos a Wanderlei Aqui O pai é o exemplo do filho Então é muito mais fácil Quando o pai treina Porque a criança Ela é ligeira Ela vai dizer Mas por que Se você não vai Mas por que Se você não faz Né Não que seu filho Não vai fazer Mas pode ser Que ele desista Com muito mais facilidade Do que se ele ver Você fazendo também Né Isso vale pra comer salada Ah mas meu filho Vai comer salada Mas você não come Mas ele vai comer Não ele não vai Não vai Né Vai chegar uma hora Que ele vai dizer Você não come Eu não como Né É fato Não tem como E a criança Gente Ela pode começar Fazer exercício físico A partir de seis meses De idade Seis meses A criança já pode Pra natação Que é bem legal É um esporte Bem bacana Né E as crianças Em si Elas preferem Esportes com mais Entrosamento Que tenham mais Crianças Né E daí Você vai avaliar O seu filho Se ele gosta De algo mais bruto Você vai pra um Né Às vezes Alguma luta Algum esporte Alguma arte marcial Se já é uma menina É um pouco mais delicada Tem o balé Tudo é atividade física Tudo vai gerar Um hábito nele Ele vai ter que ir Toda terça Toda quinta Naquele horário Praticar Né O professor vai instruir Vai ensiná-lo Então tudo conta Como esporte Já é legal Escolha o que o seu filho goste Não o obrigue Porque senão ele vai ficar Com raiva do exercício físico Ele se frustra Você tem pai Que quer ter um filho Jogador de futebol Enfia o filho No jogo de futebol E ele odeia Ele vai agarrar Raiva do exercício De todo o exercício Pro resto da vida Nenhum só disso Então isso é muito importante Avalie o seu filho Alguma coisa ele vai gostar Tenho certeza disso E a musculação Até os oito anos A criança Ela é um pouco Falta um pouco De coordenação motora Então a gente recomenda A partir dos oito E depende a criança Levando até a academia A gente faz uma avaliação física Se a gente ver Que realmente Ela tem muita falta De coordenação A gente indica Fazer um atletismo O atletismo É uma das modalidades Que mais desperta A coordenação motora Jogadores de basquetes Que são muito altos E não conseguem coordenar Os seus corpos Eles passam primeiro Pelo atletismo Né Que meu É muito bacana Pra depois Ir para o basquete Então tipo O atletismo Ajuda muito Mas fora isso Tem várias outras atividades Que também pode ir Mas a partir dos oito anos Tranquilamente Se a criança gostar Né Ela pode praticar A musculação Porque a gente cuida Com as cargas A gente cuida Com exercícios Sobre a coluna vertebral É de acordo com a idade Isso De acordo com a idade Né Procure bons profissionais Mas sim Eles podem Nós temos alunos Lá na minha academia Em Ideal Que é a coisa mais linda Ver eles treinando Eles treinam direitinho Mas o pai e a mãe Estão treinando No mesmo horário Né Então eles se motivam E querem ir junto E fazem direitinho Isso é muito legal A Vandeleia vai poder Falar melhor pra gente Como é legal O filho se inspirar no pai E como é prazeroso isso Né Muito Muito Eu tava Eu até comentei com eles Eu disse Eu não via a hora Disso acontecer Na verdade Assim Eles sempre foram muito ativos Até O Vinícius Já jogou futebol americano Vôlei Agora ele tá curtindo basquete Daí agora ele quis Pra musculação Ele disse Ah mãe Vou treinar Começou a trabalhar Ah mãe Vou treinar Saio da empresa E vou treinar Onde você treina Eu disse Beleza E o Murilo já Ele Futebol em grupo Ele já não curte muito Ele é do skate Ele é o skatista Ele gosta Ele e ele E o skate dele Sabe E agora ele quer Disse mãe Vou completar 12 anos Em abril Então eu vou querer ir pra academia Com você também Também quero treinar Já que o Vinícius tá indo Também quero ir Mas eles sempre metidos Assim em esporte Sempre Eu também Desde Agora ela falou do atletismo Coordenação Eu fazia atletismo Quando era criança Até 14, 15 anos Participava de tudo Só não joguei futebol na minha vida O resto Eu fiz tudo E falando da coordenação Eu não sabia Achei interessante Já me veio Eu disse Então por isso que eu tenho A coordenação é boa Porque eu fiz bastante atletismo Na infância Perfeito Com certeza É E eles assim também Sempre muito ativos Na escola Em jogos Tudo Sempre Mãe vamos no parque Vamos jogar um basquete Um vôlei Andar de skate Sempre na função Assim né E agora Muito legal Falando dessa questão Que os filhos Vêm nos pais Eu até comecei a rir Porque eu lembrei Quando eu estava Antes de vir para a cadeia Eu trocando a roupa Você vai assim hoje mãe? Minha menina tem sete né Eu disse sim Eu disse hoje A gente vai falar Sobre academia Exercício Ela olhou para mim Ela veio assim Ah fala aí Academia você Faz tempo que não foi mais né Ai 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 Mas é que a gente Passou por uma situação Difícil no filme Da semana Eu tive que explicar Eu disse Mas para fugir E eu já levei ela Eu já levei ela junto comigo Ela também É serelepa Ela não para Até porque ela pegou Pesuzinho E fazendo Mas para tu ver Ela disse Ah você falando Você faz tempo Que não foi mais Tipo a cobrança É mas olha como é interessante Ter esses exemplos E a gente mostrar E ter essa aproximação Dentro de casa Muito Até eu fui dar uma palestra Eu pedi E aí pessoal Quem come três frutas por dia Ai ninguém levantou a mão Daí o cara levantou a mão Daí eu falei Você come? Não não Minha filha Daí eu disse A sua filha Daí ele Aham minha filha Quantos anos tem a sua filha? Ah ela vai fazer um aninho Nossa Daí eu disse Você que dá para ela Aham Daí eu disse Se você não come três frutas por dia O que você come? Ah ai Nem te como E o que você come está onde? Na minha geladeira Eu disse Quando a tua filha aprender A abrir a geladeira O que que vai acontecer? Exato Os pais são o exemplo dos filhos Gente Ela Daí Ah mas Aí teve outro que falou Mas eu como escondido Aí eu disse assim Vocês acham que as crianças são Elas são muito inteligentes Sabe o que que elas vão fazer? Comer escondido também Exato Se o meu pai come escondido Eu vou comer escondido também Mas deve ser bom Porque meu pai é tudo pra mim Minha mãe é tudo pra mim Eles são meus maiores exemplos Né? E não adianta É o pai e é a mãe Não, meu marido apareceu Meu marido apareceu Tô de olho Tô de olho Tamina tem uma pergunta Que é bem interessante Aqui também Deixa eu só perguntar aqui Para o Davi Se ele faz academia E se isso faz diferença Na tua vida Porque assim É uma correria É muita coisa E principalmente você usa muito O teu corpo A tua voz Né? E enfim Todo o movimento ali Para tocar Sim E eu acredito que Seja importante O fato de você fazer academia E o que isso muda na tua vida Que tu tens percebido Eu não sei se tu faz Tempo Na verdade Eu já fazia musculação antes Né? Eu sou doido Eu sou muito ativo Para exercício físico Hoje em dia Voltei bastante Sabe? Quando eu era mais novo Eu fazia bastante Igual tu comentou Dos filhos e tal Fazia atletismo Fazia jogar futebol Era basquete Tudo que tinha de Atividade na escola Eu fazia tudo Só não dava aula Como professor Mas tudo que eu fazia E quando eu comecei Minha carreira Comecei a trabalhar profissionalmente Mesmo fazer shows Em casas noturnas 16, 17 Eu fazia academia Só que eu parei E isso pesou demais Para mim, sabe? Hoje eu voltei totalmente Hoje eu não fui para a academia Eu já me sinto um pouco mal Sabe quando tu Parece que falta alguma coisa Na tua rotina Jogo futebol quase todo dia Faço jiu-jitsu Três vezes por semana também Todo dia é atividade Meu pai até pega no meu pé Às vezes reclama Falar porque É demais Porque final de semana Tu vai dormir seis horas da manhã E tu acorda meio dia Isso, aquilo Só que cara Descança, descança Eu não É Assim Suga demais Sabe? Tu trocar a noite pelo dia Suga, né? Tem que fazer É o que você falou É obrigatório Não Depois vem a idade mesmo Quando era mais novo Era de ferro, né? Hoje em dia Quanto mais velho Vai ficando pior Mas é que A idade física Quanto mais você faz Mais energia você tem Então Não fazer É que te deixa mole Cansado E assim É uma série De fatores Porque Eu Há pouco tempo Desenvolvi crise de ansiedade E pânico Então Então eu fui procurar ajuda Terapêutica Ver o que eu podia fazer E o exercício físico me ajuda demais Sabe? Até mais do que tomar remédio Então agora você falando nisso Eu entrei na musculação Por conta da depressão também Exato Eu parei de trabalhar fora Por causa das crianças E sempre trabalhei com o público Loja Sempre no meio de muita gente Quando eu me vi Fechada em casa Com duas crianças De Zero anos E uma de três Chorando Chorando o dia inteiro Eu me vi louca Eu pensei Não, eu preciso fazer alguma coisa E fui no médico Ah, eu disse Não, cara Eu me nego Eu não quero tomar remédio Não quero Eu vou procurar alguma outra coisa Me diz o que eu posso fazer Eu vou falar que foi Logo depois da pandemia Sabe? Eu acho que pra muita gente Isso virou Um mal do século Pegou Desencadeou Porque a gente vivia Algo muito diferente Entendeu? A gente era livre Do nada Trancado Não podia fazer nada Ainda mais pra mim Que eu vivo na rua Sabe? Com pessoas O toque A conversa Hoje em dia Eu não tava fazendo musculação ainda Começou no ano retrasado Começou a dar E aí Era horrível Até que chegou um momento Que começou a me dar em cima do palco E aí eu pensei Cara, eu vou ter que tomar alguma atitude Eu não posso deixar Porque daí já começa a atrapalhar O meu trabalho O meu ganha-pão Entendeu? É horrível É só quem passa É que sabe Na academia também tive umas crises de ansiedade Quando a gente não tem A gente acha que é frescura Sempre assim Ah, porque é frescura Cara, não é frescura É que quem não passa por isso Não sabe Exato Bem isso que você falou Eles acham que é frescura E não é É bem complicado Quem tem crise de ansiedade Assim É triste E a musculação E o exercício físico Me ajudaram 100% Assim Eu não tomo remédio É muito difícil Assim Eu tenho aquele ciacalme Que é fitoterápico Sabe Às vezes quando eu tô muito agoniado Um dia Muito cansado Do final de semana Eu acabo tomando pra aliviar Mas assim Eu evito tomar Porque Depender de remédio É Pô, ainda mais aos 24 anos É complicado, né Exatamente Já passa quando a gente ficar mais velha Assim Querendo ou não Tu vai ter que se adaptar a isso Então agora novo Aí, cara É o exercício É o exercício Alimentação Você falou Ah, já basta quando mais velho Que a gente vai ter que se adaptar a isso, né Eu tenho relatos no meu Instagram De pessoas com 89, 75 Que não tomam nem pra dor de cabeça Remédios Então, tipo É uma escolha de vida, né Não digo que vai ser o caso de todos nós Sim Mas sim Eu vivo isso Todos os dias As pessoas me relatando Pathy Entrei na academia Por causa de ansiedade Por causa de depressão E hoje eu estou curada, né Devido ao exercício físico Porque o exercício físico, gente Ele libera hormônios Os mesmos que aquele remédio Que é totalmente químico E ele força o teu corpo a liberar Ele induz, né Só que ele é químico Ele sobrecarrega o seu rim O seu fígado E o exercício físico De uma forma natural Libera esses hormônios Então é fato Sim Se você tem ansiedade Se você tem depressão Tem um relato aqui do Davi Tem um relato da Wanderleia É real Eu trabalho com isso todos os dias Se você praticar 150 minutos No mínimo 150 minutos Estudar 3 vezes na semana Mais ou menos 1 hora por dia De exercício Você vai melhorar esses sintomas Eu tenho um relato no meu Instagram A última menina Ela comentou assim Pathy Eu entrei na academia Eu não pensava Nenhum médico tinha me falado Que ajudava na ansiedade e depressão Eu entrei por emagrecimento Que eu estava muito fora do meu peso E eu queria muito emagrecer E eu não tive mais crise De ansiedade e de depressão Eu vivia sempre esperando Quando seria a próxima crise A gente vive A gente vive essa forma E eu ficava frustrada Eu tenho um relato dela no meu Instagram E eu ficava muito frustrada Ela disse E daí eu comecei a treinar E eu vi que nunca mais aconteceu Aí ela colocou bem assim Emagrecer pra mim Se tornou uma consequência Hoje Eu faço Pela minha saúde Isso é incrível Olha o meu marido Me denunciando aqui No Instagram No Facebook Pathy A Karina está matando treinos Karina 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 Tô ligada Meu que invejoso marido Ponto negativo Com a personal Ponto negativo O Karina O Karina Mas vamos falar Ele tinha começado a treinar Ele está treinando Ele está disciplinado Não, ele está Ele comprou Ele está indo então Ele está tomando vitamina Então está bom Sério Mas eu Aí eu que Não, na verdade é o seguinte Gente Eu acabei dando um tempo Para as crianças Não, não É porque realmente Eu relaxei Não vou dizer que não Porque eu fiquei totalmente Focada no trabalho Agora E relaxei É verdade Eu confesso Isso é muito comum Karina Trazendo a tua vida Para a vida das pessoas Porque quem me conhece Porque quem sabe Quem me conhece Sabe que eu não desisto E era isso que eu queria comentar Que eu acho muito importante Porque as vezes Quando a gente começa um projeto E acontece alguma coisa Qual que é o nosso primeiro movimento Se eu não estou fazendo Eu estou fazendo certinho A primeira vez que acontece alguma coisa Eu penso Ah, então deixa quieto Então já que não deu certo Deixa quieto Eu começo outra hora Eu nunca consigo nada Eu realmente não consigo Exatamente Eu começo uma coisa E aí não funciona Só que eu não tenho mais Esse sentimento hoje A gente sabe Que tem momentos Na nossa vida Que as coisas não vão fluir Por uma série de situações Então ali naquela semana Nessas duas últimas semanas Eu não coloquei como prioridade Porque eu estou Começando uma empresa Então eu estou correndo Muito atrás disso Mas Eu não vou Não é que eu vou desistir E eu não penso isso Muito pelo contrário Eu quero continuar Porque eu já emagreci E porque eu já me sinto melhor Inclusive os depoimentos Que eu mandei para a Pathy Eu venho de duas cesáreas Em menos de um Deu uma diferença ali De sete meses Mas a gente não tinha A gente não tinha se encontrado Pessoalmente Depois da nossa emagreção Exatamente E eu emagreci Então isso me deixou muito bem Assim o exercício físico Eu estou fazendo dieta também Mas é como a Pathy Colocou Não é uma coisa radical É uma coisa que a gente vai fazendo E vai se adaptando E é mais no final de semana Que a gente dá aquelas jacadas Mas Eu adoro confessar Que eu dou jacada Que bom se você está sincero Está certo Está certo Mas o que a Ká trouxe É bem importante Gente Eu acho que todos os ouvintes Todos os ouvintes Precisam ouvir isso O que acontece Gente Não é tão comum Colocar o exercício físico Na rotina De uma mulher E de um homem também Porque a mulher Ela tem a parte da casa Dos filhos E do empreender Ou do trabalhar fora Muitas fazem isso É bastante coisa E o homem Ele tem em si Geralmente O homem trabalha Muito aquele Do sustento Geralmente Ele é muito focado No trabalho Claro Tem muitos homens Que são pais Muito presentes Também E você pensa assim Poxa É uma hora É uma hora De hora extra Mais É uma hora Que eu poderia Fazer um cafuné No meu filho É uma hora Só que Presta atenção No que eu vou falar Gente Essa uma hora Você não faz isso Você pensa Que você vai trabalhar mais Você pensa Que você vai tirar um tempo Para ir no parque Com o teu filho Mas você não faz Eu sei que você não faz Por quê? Porque você está esgotado Você não tem energia Você está acabado Você só quer tomar um banho Ficar debaixo do chuveiro E respirar fundo Se jogar num sofá Olhar um facebook Olhar um instagram Ou se desvincular Das coisas Porque o teu corpo Ele necessita De bons hormônios Que são produzidos Pelo exercício Para você trabalhar melhor Para você conseguir Ter mais foco Para você ser uma mãe melhor Para você ser uma esposa melhor Então sim Você precisa Do exercício físico E essa uma hora Por dia Vai fazer as 23 horas A mais do seu dia Renderem o triplo Então levem isso Para a vida de vocês Como a Ká falou São fases Deixa eu falar Para vocês Que quando eu abri A minha academia Eu fiquei dois meses Sem treinar Direito Eu treinava um dia No outro eu não conseguia Depois passava uma semana E o meu Deus do céu Correndo atrás de altérias De isso De logo De tal Eu me senti mal Não Era o momento da minha vida Que eu pensava Só que eu sempre me cobrava Paty Você precisa voltar E eu sentia no meu corpo Quanto aquilo me fazia falta Eu estava correndo atrás De tudo Mas era esgotado Era cansado Né Então gente Tá tudo bem Respeita Que nem a Ká Tô abrindo uma empresa Eu tenho que estar lá Tenho que estar aqui Mas nunca esqueça Deixa a tua consciência De cobrar Deixa ela te cobrar Quando der Eu preciso voltar E quanto antes você voltar Menos correr atrás Do prejuízo Você vai ter Porque a gente acaba perdendo A gente acaba perdendo o pique Perdendo a massa magra Perdendo bastante coisa Então quanto menos tempo A gente se enrolar Para voltar Melhor E fácil nunca vai ser A gente vai ter que botar No meio daquela rotina Fechar o olho E Porque as vezes A gente vê A gente cria mil desculpas Para não ir Ah mas Eu acho que dá tempo Para dar desculpa Eu já confessei Na segunda-feira A gente tem que ir Na segunda-feira Geralmente a gente tem Especialmente Só que se tu não for Melhor dia Para ter um personal trainer É segunda-feira Mas toda segunda-feira Eu acordo Geralmente cansado Eu penso assim Cara se eu não for Eu vou me arrepender E se eu for Eu sei que depois eu vou Entendeu Eu sei que eu vou fazer Aqui de Ufa Eu fui para a academia Eu fiz a minha parte É que depois que tu faz Tu sente A gente não tem É que não depende A gente mesmo Não tem E é rapidinho Se for ver Tipo Uma hora Às vezes é uma hora Que tu pede no celular Uma hora Fácil Que tu senta no sofá de casa E tu fica no celular E tu pede uma hora Só um pouquinho Vou sentar aqui Só um pouquinho Mexe, mexe, mexe Passou uma hora E não fez nada O dia inteiro É Isso Como a minha filha me comprou Isso aconteceu comigo Eu também era muito ativa Quando era mais nova Jogava handebol Estava sempre na ativa E de repente parou Casamento Filho Trabalho E parou Uma fase E tu sente Daí eu olhava As pessoas E pensei Meu Deus Eu preciso voltar Eu sou uma pessoa Eu preciso Só que tu ia protelando Por isso que eu falei Dessa questão das desculpas A gente vai criando desculpas Na nossa cabeça E isso vai afetando a gente Porque daí eu me sentia Muito cansada Mas hoje eu estou tão cansada Não, deixa Deixa para amanhã E assim foi indo E foi passando Na verdade só aumenta Só aumenta E é bem isso E eu tinha começado Depois eu parei Quando eu voltei Foi bem difícil Até me falaram É mais difícil Quando tu para e volta Do que quando tu estás Iniciando Mas aí a gente percebe Eu me sentia bem cansada Eu pensei Não, eu tenho que ir Aí quando tu está lá Parece que o corpo pede Para tu Assim acontece comigo Eu não sei se isso é Parece que o corpo pede Muito hormonal E quando tu volta A sensação que a gente tem A gente chega suado Cansado Mas a sensação que isso dá É indescritível É outra coisa Só quem faz Eu tenho conselhos aqui Para quem está ouvindo Que vai mudar a vida Realmente se a pessoa seguir O que acontece Se a gente tem que fazer Resolver uma equação Sempre antes de treinar Não vai Não vai dar certo O hábito não vai acontecer O que que eu quero dizer Gente Por exemplo Eu não tenho hora para ir Eu vou quando der Né Eu não tenho roupa para ir Eu vou tentar achar alguma coisa Daí se eu achar Eu vou Eu não sei Meu tênis está molhado Não está É tudo Eu vou ter que ver Eu vou ter que ver Se a minha filha Ela voltar da creche Se não Se alguém puder É uma equação Se você tiver essa equação Para resolver todos os dias Não vai ir Você não vai ir Então esteja Esteja assim Eu sei o horário que eu vou Não importa o que aconteça A roupa que eu vou O tênis que eu vou Já facilita E eu vou A vontade Gente é sério Até a minha Que sou personal trainer Ela vem 5 minutos Depois do aquecimento Né É o que É o que você estava falando Gente A vontade Ela só vem 5 minutos É verdade 5 minutos Eu me iludo parte Eu faço assim Eu vou para a academia Eu penso assim Aí eu só vou fazer esteira Não vou fazer mais nada Daí eu chego lá Já que eu estou aqui Vou fazer outro Porque a vontade vem Gente A vontade vem E é uma coisa assim Se você Consegue ter disciplina De tirar 3 vezes por semana Que é o ideal Para a saúde Né Uma hora do seu dia Mas assim Sem abrir mão Uma hora do seu dia Compromisso 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 Você vai pensar Assim Cara Como eu sou incrível Para todas as áreas Da sua vida Né Os relatos Que as pessoas me dão É assim Parte Depois que eu comecei a treinar Nossa Minha carreira Alavancou Porque você começa a entender Que só tendo disciplina As coisas vão para frente E não é só no treino É na profissão É com os filhos É com tudo Você precisa gerar Uma disciplina Um compromisso Criar uma rotina saudável Que te leve a um bom caminho E por isso Que é tão importante Para as crianças Gente Você botar na rotina delas A importância de ter disciplina Elas vão conquistando Conquistando Isso no exercício No começo Mas depois elas entendem Que é para a vida Exatamente É muito importante O Elton Colocou aqui Na pandemia Criamos um programa De informações para a comunidade Com a participação da Patrícia Seu esposo Vereador Marte E muitos outros profissionais Foi muito bom Pois ajudou muitas pessoas Com uma melhora na alimentação Nos exercícios E principalmente Na recuperação pós-covid Onde as sequelas Eram bem presentes Está aí a importância De alimentação e exercício Para tudo Para tudo E nessa época da pandemia Nas televisões principalmente Se falava muito Em vacina Em vacina Em remédio Em remédio Só que as pessoas Estavam esquecendo De falar Da preparação De deixar o seu corpo Prevenido Que a prevenção Sempre é mais barata E mais fácil Mas as pessoas Preferem ainda Tratar a doença Então por isso Que a gente criou Esse programa Porque a prevenção Ah, mas Pathy Hoje eu não tenho nada Eu sou saudável Que bom, gente Então começa algo agora Não espera vir a doença É muito mais difícil Tratar a doença Então levem isso Para a vida, gente Agora 7h49 Daqui a pouquinho A gente já vai fazer A pergunta aqui Do Cláudio e da Fernanda Sobre exercício Para pessoas que tem Fibromialgia Tá perguntando aqui Mas antes de ir para o comercial Então Davi Vamos com um sonzinho Aí pra gente Nessa segunda Despertar a doença Despertar a doença Eu sozinho Eu sozinho nessa casa Paredes Paredes Noventa e dois Mais Fala galera Aqui é o Gabriel Elias E eu também Estou aqui na Noventa e dois FM A melhor do Vale Europeu Voltamos com o programa Jogo de Cintura Depois de ouvir Então essa super canção Do Davi Aqui pra gente De ouvir os relatos Da Pathy Da Wanderleia Enfim Todo mundo aqui Falando sobre vida saudável Gente eu quero falar pra vocês Que a gente está no mês da mulher E hoje a gente tem um sorteio Vive Sorteio aqui A gente não sabe nem Como é que a gente vai fazer direito Porque falta a nossa assessoria Mas vamos lá Vai dar certo Então Como é que a gente É não sei Vamos ver o que a gente faz O sorteio Vamos fazer sorteio Vamos ver Eu fiz um spoiler Dei um spoiler Já do sorteio Hoje Eu acho que vamos deixar Pra semana que vem Eu acho que Será que a Júlia vai ficar com ciúmes? A Júlia vai gostar Eu acho Não Se a gente fizer hoje Ela vai ficar com ciúmes Ela vai ficar chateada Ela vai ficar chateada Eu acho Acho que a gente vai deixar O sorteio pra semana que vem Ela já está chateada Porque tem comida Vamos aliviar Porque Já viu Ela já vai ficar Meio chateada Então acho que a gente Vai deixar sorteio Porque semana que vem Tem dois Três sorteios Lá Pra semana que vem Então gente Vamos 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 nos preparar É verdade Surgiu agora uma pergunta É Sobre a fibromialgia Eu tenho acompanhado Um projeto Em Indaial Na verdade Não é só em Indaial Tem muitas pessoas Aqui na região É No Brasil todo Existe uma associação Chamada Anfibro Né Das pessoas que sofrem De fibromialgia Pra quem não sabe O que é É uma síndrome Reumatológica Que dá dores terríveis Né É uma síndrome Que não tem cura E as pessoas Têm várias dores No corpo Então Existe toda Uma busca Muito grande Das pessoas Da Anfibro Justamente pra quê? Pra que se busque Novas formas de tratamento Né Pra essas pessoas Já que não existe A cura Dessa síndrome E que existe Inclusive Uma dificuldade Para se identificar A síndrome Porque ela não tem Sintomas específicos Ah A pessoa tem Por exemplo A fibromialgia Mas tem Dores Nas pernas Tem fibromialgia Mas tem alguma questão No estômago Enfim São várias questões Esses são Eu não sou médica Gente Tô falando isso Porque são relatos Das pessoas Que convivem com isso A gente tem Conhecido muitas pessoas Eu conheci um projeto Muito interessante Inclusive Na cidade de Ai agora me fugiu A Criciúma Onde eles fazem Esse trabalho Que utilizam Inclusive As PIXAs Terapias integrativas Pra auxiliar Nesses tratamentos E ai o que eles perguntam Quais são os exercícios Que seriam indicados Pra quem Tem fibromialgia Gente Nós Temos muitas pessoas Que praticam A musculação E tem fibromialgia O que que acontece A dor A fibromialgia Ela causa muita dor E como a Ká falou Depende da pessoa Geralmente é mais Nas articulações Mas tem pessoas Que sentem mais Dores nas pernas Tem pessoas Que é mais Nos braços Tem pessoas Que é na coluna Como é uma doença Assim Como não tem cura E ainda eles não acharam A causa específica Varia muito Mas é uma doença Que gera Muita Muita Dor E o principal Fator Pra depressão É a dor Uma dor Não tratada Gera depressão E isso vale Pra tudo Ah eu tenho uma dor No meu dedão E ah vou deixando Mas essa dor Realmente está me incomodando Está me incomodando Ela pode gerar Uma depressão Você não pode conviver Muito tempo com a dor Isso é fato Então o exercício físico Ele é essencial Pra quem tem fibromialgia Mas se pra uma pessoa Que não tem dor É difícil iniciar Pra uma pessoa Com fibromialgia É o Três vezes mais difícil Então ela vai Ter que enfrentar isso Tem várias pessoas Que iniciam E não conseguem Continuar Porque os primeiros Dias de treino Gera um desconforto Muito grande Pra pessoa Não é cômodo Não é fácil Só que isso acontece Com a pessoa Que é saudável Também O corpo sai Daquela estagnação Então você tem dores E o teu cérebro Ele sempre quer O mais fácil Ele quer Volta pro sofá É Fica no sofá Fica lá É Pra que Vai lá Exatamente Então ele leva um tempo A gente brinca até Com pessoas saudáveis Que é os três meses De experiência A partir dos três meses Se você escolher Sentar no sofá O teu corpo Ei Moça Eu preciso de disposição Ei Vamos A partir dos três meses Que o teu corpo te cobra E com a fibromialgia Pensa Três meses Passando por aquilo É um pouquinho de incômodo Então a pessoa tem que procurar Um lugar Primeiro Ela pode fazer musculação Ela deve É indicado É sim Nós não vamos trabalhar Com cargas excessivas Nós vamos trabalhar Com cargas reduzidas E com exercícios Que realmente mobilizem Movimentem as articulações Liberando Isso E liberando muito líquido sinovial Que é um lubrificante Pra aliviar aquelas articulações Pra deixar ela muito melhor Com bastante alongamento E trabalhando o corpo inteiro Vai ajudar muito Só que demora um pouquinho Então ela vai ter que enfrentar Esse processo de começo Isso que é doloroso Só que se ela passar Gente É fato Tem pessoas que esquecem Que tem fibromialgia Elas tem Foram diagnosticadas E como elas conseguiram Passar por isso Enfrentar essa dor primária Hoje elas Acabam esquecendo Assim Depende As vezes gera uma dor Ou outra Mas nem comparado Elas não param nunca De treinar Porque elas tem medo De voltar a sentir a dor Que elas sentiam Então o que eu recomendo Pra você Procura um lugar Que você realmente É acolhido Com muito amor Porque no começo Vai ser difícil Você vai chegar Você vai dizer Olha, eu tô com muita dor O professor vai ter que te apoiar E dizer Olha, é normal no começo Tá tudo certo A gente tá treinando Fazendo os exercícios corretos Procure bons profissionais Mas faz muito bem Você pode fazer musculação Outra coisa muito boa Pra fibromialgia É a hidroginástica É bem legal, né Exercícios na água Que a água em si Uma água que eles deixam Sempre na temperatura ideal Já vai ajudar A reduzir um pouquinho da dor Quem não consegue Direto pra musculação Recomendo começar na água Fazer primeiro Hidroginástica Natação E depois passar Pra musculação Mas é muito bom A hidroginástica A natação E a musculação O pilates Também é muito usado São exercícios bem legais O funcional Já não recomendo tanto Que é um pouco mais de impacto Crossfit Já não seria tão legal Pra quem tem essas dores Não é impossível, tá gente? Pra quem tem um psicológico forte Sim, uma pessoa com fibromialgia Pode praticar crossfit Pode praticar funcional Mas exige muito do psicológico Daí também E agora falando Nós somos no mês de março A gente tá ressaltando O mês das mulheres também Eu gostaria que vocês falassem Com relação a treino Tem algum treino Que seria mais específico Pra as mulheres Que nem você falou A questão de carga Mais carga Menos carga Às vezes eu tô lá na academia Eu vejo Por exemplo Aqui do meu lado, né? Eu vejo Nossa, eu me sei Meu Deus Um dia eu chego lá Um dia eu chego lá As mulheres Elas conseguem fazer O mesmo treino dos homens Ou existe uma diferença Ou claro Depende da evolução também Mas existe Uma diferença De treino masculino E feminino Ou às vezes É o contrário As mulheres superam Os homens Eu queria que tu Esqueci As mulheres superam Querem plantar a discórdia Muito mais dor Do que os homens Deixa a Vanderlei Falar Deixa ela contar A história dela Compartilha Mas como é que é Isso, Vanderlei Principalmente na musculação, né? Olha, eu não sei Se eu sou um caso A parte ou não Mas eu gosto De sentir dor Então ali na musculação Pra mim Quanto mais Melhor Eu sofro Não vou dizer que não Mas é uma coisa Que eu gosto de fazer Eu aprendi que A musculação Pra mim É o meu remédio Que me faz bem Então passar por isso É melhor do que Que nem ela disse Ter que tomar um remédio Então ir no médico Toda hora Eu prefiro ir lá treinar Fazer meu treino Que seja pesado Ou seja leve Mas eu não sei Mas eu acho Que as mulheres Não sei não Eu tenho certeza Que nós mulheres Som muito mais fortes E Davi É melhoria A gente aguenta Muito mais a dor Imagina a gente Passa por um parto É, realmente A quanta dor Que a gente sente Não Uma cólica Se o homem tiver Uma cólica menstrual Ele morre Uma dor de dente Corta o mindinho Ai meu Deus Eu tenho a minha mindinha Preciso ir no médico Não, gente As mulheres Nós somos muito fortes Então isso é geral Na academia também É E esse Treinamento, né? A gente Eu sempre falo Hoje até as meninas falam Meu Deus Quanto peso Tá louca Não sei o que Meu filho me viu Treinando sábado Eu disse Mãe, por que tanto peso? Eu disse Filho, pra gente ficar forte A gente tem que pegar uma carga É um processo, né? É Tu vai ficando forte aos pouquinhos Se não pegar peso Não vai ficar forte nunca, né? Ficar só naquele 2 quilinhos ali Não vai, não vai, não vai Não adianta E uma pergunta Como ela comentou Tu já viu alguns homens Olhando pra você Meio assim? Porque você tá levantando Mais peso que eles? Já treinei com homens Já, já Apagaram o pau Já Respondendo a tua pergunta Me mandaram o vídeo Ei, Alessa Não tá com dor? Cara, eu tô bem de boa A minha perna tá pulando É É que assim, ó Respondendo a tua pergunta Os homens, a maior parte deles Eles gostam muito de treinar superiores, né? Muito, assim, muito Muito, né? Eu digo que só treino superiores É Eu, na verdade, vou confessar Eu sou um pouco assim, tá? É É natural Agora vamos escutar a professora É Aí o que que acontece, né? Eles gostam de treinar muito superiores E eles não dão importância ao treino de perna Não estou radicalizando Tem homens que fazem, meu Acompanhamento, assessoria Treinam todas as partes do corpo bem certinho, né? Mas aqueles que vão lá e querem ficar com o bíceps do Vin Diesel, né? Do The Rock e tal E eles treinam muito braço Se eles forem treinar com a Vanderlei a perna E nós mulheres, a gente treina glúteo, até coxa Porque a mulher brasileira, ela quer ter uma bundinha mais, né? Bonitinha, uma coxa legal E Só que assim A Vanderlei, provavelmente, como ela treina Ela sabe da importância de treinar braço Porque se ela não tiver um braço forte Uma A estética não fica legal E outra Que ela não tem força pra fazer um levantamento Terra Quem treina, entende Um stiff Determinados exercícios de perna Exigem que você tenha força Exato No braço Né? E os homens Olha o que eu vou falar pra vocês, criaturas Presta atenção Né? Pros homens que não gostam Muito de treinar perna Presta atenção Os homens, eles vivem na busca da testosterona Num patamar legal, né? Que a testosterona é um hormônio muito bom pros homens Até algumas mulheres fazem uso com moderação Porque a testosterona Ela ajuda muito na estética Na força É No ganho de massa muscular E o treino de perna Para os homens É um dos treinos Que mais aumenta A produção de texto Entendeu? Então é muito importante o homem treinar a perna Pra ele desenvolver melhor a estética do corpo inteiro dele Querem motivo melhor que esse? Gente, é muito importante É muito importante Tanto pro homem que quer emagrecer Como pro homem que quer aumentar Ganhar mais força Mais volume muscular É importante, né? E outra que fica uma estética mais legal Os braços e as pernas adequados Isso Só que geralmente Respondendo a tua pergunta Os homens pagam pau no treino de perna Para as mulheres Né? Porque as mulheres treinam muito mais Fieis ao treino de membros inferiores Do que a maior parte dos homens Alguns Alguns Mas agora eu vou falar uma Eu prefiro treinar superiores, tá? A exceção A exceção Por isso eu faço personal Duas vezes por semana Com treinador Porque eu não Eu não sei assim Quando eu treino sozinha Perna Eu sinto que eu não Consigo chegar Sabe? No meu limite Assim, quando eu treino com treinador Não, daí é Por isso que eu tenho 24 Com cara de 15, então É Também pessoas treinando É Pode ser Mas eu não sabia Sim É bem É fato, tá? É porque envolve mais músculos Trabalhando ao mesmo tempo Isso gera Um Os grandes, né? Vou alterar agora Três pernas Isso E geralmente As mulheres Daí não gostam De treinar superiores Eu falo na maioria Mas é Existem exceções Como a Wanderleia, né? Que gosta de treinar em braço Mas é como eu digo A mulher sem treinar braço Ela não consegue fazer Um treino de perna legal E o homem sem treinar perna Afeta todo o metabolismo dele Toda produção de texto Tudo fica muito monótono É assim O meu personal Ele comentou que Era ruim Porque a gente treina Todo dia Superior Então E ele falou Cara, tu não dá o descanso Para os teus músculos Depende da carga Que você usa É necessário Ele falou Tu não vai dar certo Porque tu não dá Assim, pelo menos Três vezes a semana Beleza Porque daí tu dá um timezinho Ah, tu faz segunda Não faz terça Faz quarta Não faz quinta Mas agora Todo dia Ele falou que não Não funcionaria Também não dava certo Ele tava matando teu músculo Fazer ele crescer Isso Se machucando, né? Pode ir Se machucando E assim, ó Na parte anatômica E na parte de hormônios O homem respondendo a sua pergunta Já vem lá do primitivo Ele foi feito para caçar Para usar a força Então sim Ele tem mais força Que as mulheres Porém Hoje as mulheres Vieram desenvolvendo Muito seus corpos E tem homens Que não vieram Desenvolvendo seus corpos Então eles acabaram Ficando para trás Mas naturalmente Se for homens e mulheres No mesmo patamar Disciplinados Que treinam O homem vai ter mais força Que a mulher Porém Na questão da dor O homem Suporta menos dor Que a mulher Ele Não foi preparado Justamente Para o parto Então a parte Do sistema neural dele Acusa Nossa Na gente está tudo bem E neles eles já estão morrendo É natural O homem suporta menos dor Né Que a mulher E que daí pode interferir Na hora do treino Ele pode Ai não vou tão pesado Porque ai não quero sentir dor amanhã Ele poderia Mas ele não vai A maioria na verdade Pensa assim Ai eu não vou pegar tanto peso É o primeiro exercício Eu vou pegar só um pouquinho Porque eu tenho mais todos esses Para fazer Ai eu vou Hoje eu não vou treinar tão pesado Porque amanhã eu vou treinar de novo Mas Vai pegar pesado quando? Porque se tu vai treinar todo dia Tu nunca vai pegar pesado Então né Todo dia Vai pensar nisso Não é Agora a Wanderleia Tocou numa questão Que eu já pensei nisso Fazendo o primeiro exercício Ah tenho cinco exercícios Para fazer Meu Deus Mas se eu Se eu der todo o meu melhor Nesse primeiro Eu não vou chegar no último Vou estar morta Não vou conseguir fazer Mas isso então É errado pensar assim Claro que é errado É porque eu já cheguei A pensar nisso Você pode dar o seu melhor E existe um tempo de descanso Nesse tempo de descanso Fosfocreatina Vocês já devem ter ouvido falar Da creatina Também que tem pessoas Que tomam até né Nosso corpo ele recupera Fosfocreatina Que é a nossa força Então esse tempo De você se deslocar De você ir para o outro exercício De você respirar fundo De você contrair Você já está recuperando A sua força muscular Você vai ter força muscular Para fazer o próximo Claro que Você vai falhar antes Só que todo treino É programado para isso O primeiro exercício É programado para você morrer O segundo exercício É programado para você se matar O terceiro exercício É para você se ferrar Então todo ele Só que é tudo uma programação Quarto quinto Sim, daí você sai Na cadeira de roda Essa é a ideia Dá uma brincadeira Gente, mas assim ó A ordem dos exercícios Ela influencia muito Então os mais Que a gente quer Que vocês deem o seu melhor Já vão ser os primeiros Né Por isso que é Olhos mais chatos Mas todos eles O ideal é ir até a sua falha Não existe exercício chato Né Gente, eu acho Geralmente os que a gente Mais precisa, né Geralmente os que a gente Eu acho que é porque É os primeiros E agora eu entendi Que é aquele que eu preciso Um dedicar mais Ó, taca o pau Já no primeiro Tá Tá bom Eu vou tentar É, então verifica por favor Se ela está Dá uma olhadinha Depois fala pra gente Conta pra Patrícia Por favor Então tudo certo Né E já que a gente está falando De mulheres Então A gente vai falar De uma marca de óculos Para mulheres movidas Pela essência feminina Mulheres inteligentes Mulheres decididas Mulheres únicas Sabe aquela mulher Que transmite Personalidade através Da marca pessoal Pois é Essa mulher precisa conhecer A marca Carmela As maiores marcas de óculos Estão na Carmela Chloe, Balenciaga Missônia Na Rickman Comono Evoque E muitos Muitos outros Se você quer conhecer Então Mais sobre a Carmela Os óculos que estão disponíveis Óculos de grau De sol Relógios Enfim Uma infinidade De produtos Especiais Carmela .com.br Carmela Com K Carmela .com.br Você pode conferir Através das mídias sociais No Instagram Arroba Carmela Optica Então um abraço Pra Yara E pra todas Pra toda a equipe Da Carmela Então gente Dá uma olhadinha Se você precisa De óculos de grau Quer dar um up Assim Não quer ficar mais Com aquela mesma armação Ou se você precisa Fazer Óculos de sol De grau Que no meu caso Tem que fazer isso Porque não é Usa o óculos de grau Daí não dá pra usar o de sol Então você vai lá na Carmela E conversa com ela Ou dá uma olhadinha Ali no site Ou nas mídias sociais Então Arroba Carmela Optica No Instagram Ou Carmela .com.br Que legal 8 e 9 Agora Vamos de música Então aqui Com o nosso Davi Henrique Vou fazer minha música Chamada Pão de Queijo Lancei em 2018 Composição William José Assim Hoje faria três anos Que eu estou aqui Sentado na mesma mesa No lugar que te conheci Te perguntei Me acompanha para um café Disse que ama pão de queijo E adorar Um cafuné Ali nascia Uma linda história De amor Sentimento tão bonito Que pena Que me deixou Em um golpe O destino Quiso separar E a consequência E a consequência É pra sempre Te ama Te ama Na mesma padaria Na avenida principal Eu abro e vejo Sua foto No jornal No jornal Vivendo aquilo Que um dia Sempre sonhou Hoje a distância Nos separou E na minha mesa Só um pão de queijo Sobrou Pode queijo Essa é a tia Essa é a tia A melhor do vale europeu 92 Atitude sustentável Reutilize a água usada na lavagem de roupas Com ela você pode limpar calçadas, quintais E até mesmo lavar seu carro Adote esta ideia Melhore seu planeta Apoio Metisa Empresa que se preocupa com a preservação do meio ambiente Salve, salve galera Aqui é o Rafael Malenotti Dos Acústicos Valvulados E a gente também tá aqui Na 92 FM A melhor rádio do vale europeu Forte abraço E vamos que vamos De segunda a sexta-feira Das seis às nove horas da manhã Jornal do Vale Europeu Apresentação Ademir Guedes José Reynaldo E professor Tibério Informações policiais Com Osvaldo Giovanni Oferecimento Lojas Hart Móveis e eletrodomésticos Chipsy O amigo perto de você Oral Sim Implantes Ligue e agende a sua consulta 3049-8009 Magi Viagens Transformando sonhos em destinos Telefone Watts Quarenta e sete Nove nove sete Três nove sessenta Zero meia Um nome que você conhece Um mercado que você confia Que tem toda a qualidade E variedade Que você merece Porque aqui A gente oferece O nosso melhor Todo dia Super Campestrine Servir bem Pra servir sempre Você está na ZYM cinco três dois Noventa e dois vírgula sete Megahertz Rádio noventa e dois FM Uma emissora do Grupo Vale Europeu de Rádios Noventa e dois Agora são oito horas e treze minutos Estamos de volta com o programa Jogo de Cintura Nessa noite de segunda-feira Falando de exercício físico Academia Mas acima de tudo Qualidade de vida E a gente pensando no nosso futuro Nosso, da nossa família Das pessoas que nos cercam Várias dicas importantes aqui Boas pra gente levar aí pra nossa vida E também com muita música boa Aqui com o Davi Henrique Mas agora você que é principalmente Construtor civil E precisa de um equipamento Pra levantar e transportar materiais Pois é Você precisa então entrar em contato Com os consultores de vendas Da IT Cremes Gruas Brasil A grua é a solução ideal pra você Com a grua você pode levantar e transportar materiais De forma segura e eficiente Importante, precisa, né Indispensável Então não perca tempo Aproveite os benefícios da grua Para a sua construção Dá uma olhadinha no Instagram Lá você vai saber todos os detalhes Segue lá Arroba Gruas Brasil E conheça os guindastes Que vão mudar sua forma de construir Arroba Gruas Brasil Eu tenho duas perguntas Manda Eu tenho duas perguntas Primeiro eu vou começar com a mais leve Vou fazer uma pergunta pra Pathy Essa questão da alimentação com o exercício físico É algo que faz diferença É obrigatório você fazer uma dieta Ou só fazer exercício físico Porque a gente viu Nesses últimos anos Como tem Como isso tem sido trabalhado nas academias Essa parceria Porque antes você ia malhar Mas as pessoas não falavam Falavam de alimentação Mas falavam assim Ah, mais por cima Assim, a pessoa que quisesse Mas hoje Essa questão de trabalhar Os dois tem sido intensa Por isso que vem crescendo Essa parceria Até com os nutricionistas E o que vocês acham a respeito disso? Pra quem já tá Nesse conceito de De exercício físico De malhação Enfim Gente A alimentação Eu sempre falo Ela é tudo Na vida de uma pessoa Nós somos O que nós comemos Os últimos estudos A gente como profissional Da saúde Nós nos assustamos Eles mostram Que chegou a geração Que vai morrer Antes dos seus pais Pela comida Eu sei que é profundo Gente Mas pensa assim Os nossos pais Não existia Tanta coisa fácil Na época deles Industrializada Tanta coisa industrializada Se existia Muitos dos nossos pais Não tinham acesso Eles plantavam E eles mesmo Mesmos plantavam Colhiam Cultivavam O seu alimento Até mesmo As carnes Muitos tinham sítios Então Nossa Era outra alimentação Hoje Gente As meninas Com 15 anos Os meninos Com 18 Eles estão Com um percentual De gordura Tão elevado Os seios Tão Grandes As meninas De tanto hormônio De tanto sódio Tanto que Tem pessoas Que me confundem Acham que Tipo eu sou muito mais nova Do que eu sou Mas daí eu fico pensando Aí quando eu vejo As meninas de 15 De 17 Eu entendo São Nossa assim Um corpo Muito Mulheres Devido a Devido a A quantidade de hormônio De sódio Dos alimentos Que eles Consomem Hoje Gente Os pais Têm uma vida Muito corrida E na maior parte Eles compram o que? Um miojo Um hamburguinho Daqueles Super industrializados Bolacha recheada Para que o filho Para que o filho Consiga se virar Eles tem medo De colocar o filho Para cozinhar Ou Dá muito trabalho Também Deixar marmitas Prontas Com comidas De verdade Então é assustador Chegou a geração Que vai morrer Antes dos seus pais Porque os pais Em si Eles não tem o hábito De comer essas porcarias Então quando eles podem Eles fazem uma comida De verdade Só que os filhos Foram criados O tempo inteiro Comendo isso Então para eles Se tirar Esses hambúrgueres Essas coisas Tu está Acabando com tudo Então tem que cuidar E sim Não existe O exercício Bem feito Sem uma alimentação Balanceada Uma alimentação Todo mundo tem dieta Até mesmo quem come X salada e coca Todo dia É a dieta dele É a dieta dele Então foi Foi vindo assim Com o tempo Uma dieta O pessoal foi radicalizando Dieta Todo mundo segue Uma dieta Condenaram Condenaram a dieta Porque dieta Para que fazer dieta Sim Não precisa E todo mundo tem uma dieta Gente Dieta é estilo de vida Estilo de vida Todo mundo tem Dieta é estilo de vida Todo mundo tem A pessoa que come O mais errado possível Ela tem a dieta dela E o que a gente faz A gente faz Uma reeducação alimentar A gente faz Uma reprogramação Naquela pessoa Para que ela entenda O que ela precisa comer E se alimenta E para treinar Gente Não significa Passar fome Você tem que comer E tem que comer bastante Até mesmo Quem quer emagrecer Tem que comer Dieta não está associada A passar fome É reeducação alimentar Mas essa é a associação Que as pessoas fazem Quando você diz Ah eu estou fazendo dieta Meu mas o que que tu come Aí quando eu começo A falar o que eu digo Tudo isso Tu come tudo isso Mas quem faz dieta Não come nada Só come folha Só come frango Não Isso Passa fome o pão Doce de lei O pessoal criou muito Essa né É É uma É o pão O pão Condena o pão Coitadinho do pão gente Uma negação Então assim ó Você precisa de uma pessoa Que te instrua Pode comer pão todos os dias Pode Com certeza O que voga É o que você coloca Em cima do pão Né O tipo de coisa Que você coloca As pessoas hoje Só usam coisas industrializadas Aqueles presuntos Que é só sódio Aquelas geleias Com muito açúcar Mumu Nutella Não que você não possa comer isso Só que todos os dias A pessoa come isso E não é uma vez por dia É de manhã É a tarde É a noite Né Então você tem que É olhar com cuidado Ter uma boa alimentação Significa comer coisas Que vêm da terra E desembalar menos É o Assim ó O básico Descascar mais E desembalar menos É o básico Né É o mínimo Outra coisa É o mínimo Outra coisa A comida Ela tem duas funções A primeira E a principal É te nutrir Te dar energia Você precisa comer o suficiente Para ter energia Para o seu dia Se eu sou uma costureira Eu não preciso comer tanto Como uma pessoa Que trabalha caminhando O dia inteiro É essa soma Que o nutricionista faz Então tipo assim O gasto calórico Do seu dia É diferente Entre as pessoas Então você vai precisar Comer a quantidade De comida Que vai Te dar energia Para tudo que você faz Por isso Você não tem que fazer A dieta da sua amiga Exatamente Você tem que fazer A sua dieta É individualizada É individualizada Exato Por isso a importância De procurar um profissional Nutricionista Né Uma reeducação alimentar É tranquilo Conversar com qualquer pessoa Que tem uma boa alimentação Ela vai dizer Olha Você precisa comer carnes Não sendo fritas Fazer ela de uma certa forma Comer legumes Saladas Três frutas por dia Isso é o básico Para qualquer Consumo de água diário O seu peso Vezes 0,035 É o consumo ideal De água Isso são coisas Que é receita de bolo Vale para todo mundo Agora Quantidade específica De carboidrato Quantidade específica De proteína Vê se as suas vitaminas Estão em dia Isso já entra Numa parte De nutricionista E ele vai somar Em cima Do seu dia a dia Outra coisa importante Que eu estava falando Principal função da comida É nos dar energia Nos nutrir A segunda função É a função afetiva Unir pessoas Isso é importante também Por exemplo assim Tem pessoas Que se radicalizam Numa dieta É o objetivo De vida delas Não julgo Pessoas fisicoturistas Pessoas que Tem isso Como lema de vida Elas levam Marmita Para um aniversário Elas Às vezes deixam De ir Por medo De perder o foco E tal Mas elas vivem isso Mas se você Só quer ter Saúde Qualidade de vida Ter um corpo legal Conquistar o seu peso ideal Sim Você não precisa Deixar de ter Esses momentos Ir num batizado Ir num aniversário Comer algo Que está lá Só que Durante a sua semana Você cuidou Na maior parte do tempo Você cuidou Você não vai acordar Ai hoje é o dia do lixo Nosso corpo não é um lixo Você vai tomar Um bom café da manhã A gente não pode maltratar O nosso corpo A gente tem que cuidar dele Eu costumo dizer Que é o dia do luxo Se eu quero comer Uma coisinha com mais açúcar Eu vou comer Está tudo certo No outro dia eu vou acordar Vou consumir água E está tudo certo Se eu fizer isso numa quarta Está tudo bem Eu vou acordar E me reprogramar Voltar à minha rotina normal O que influencia A gente A quantidade de vezes Que você faz isso Se você me encontrar Se você me encontrar Numa pastelaria Não estou nem aí Eu vou Só que não vou Com frequência Se você me encontrar Numa padaria Pode ter certeza Que vai ser exceção Não é o meu dia a dia Eu sempre faço O meu café da manhã Mas sim Eu vou na padaria E quando eu vou na padaria Eu não compro nada fit Se eu estou lá Eu como algo Que eu tenho vontade Sinceramente Uma bomba de chocolate Eu deixo para comer o fitness No meu dia a dia Para produzir a minha comida Se eu estou lá Está tudo bem Eu treino Eu consumo água ideal A minha diabetes Com certeza Não vai ser alterada O problema É a pessoa Que faz isso Todos os dias E geralmente Essa pessoa Quando te ver comendo Fala Você não é fitness? Aí eu falo assim Sim Por isso que eu estou Podendo comer isso aqui Você deve estar Com o pé no infarto Porque entendeu? É o excesso Gente Se você não cuida Não pense que Quem se cuida Não pode comer Esta pessoa Ao contrário Ao contrário É que pode Exatamente Quem se cuida Pode abrir exceções Sem ter a consciência pesada Se você consome açúcar demais Se você só come lanche Infarto Você corre o risco Diabetes Você corre o risco Colesterol Você corre o risco Acorda para a vida Você quer ver Seus filhos crescer Você quer ter um futuro De qualidade Você precisa olhar Com amor Para a sua alimentação Para o exercício físico Eu sei que dói Eu sei que é difícil Eu sei que Sai da sua zona de conforto É chato isso É chato O começo Mas precisa Você não precisa Radicalizar Ser um físico Turista Ou alguém que compete Que realmente radicaliza Você pode sim Ter bons hábitos Sem ficar pensando Acordando E você não precisa pesar As coisas Se você não tem Um objetivo específico Você só precisa aprender Quais são os tipos de alimento Que não prejudicam A tua saúde E é importantíssimo Não existe Na nossa academia A gente priva muito Porque a pessoa Acaba não tendo resultado Se ela não conciliar Alimentação e exercício físico Não tem como Eles tem que andar Lado a lado Não adianta eu treinar E consumir muito Uma Eu vou ter muita preguiça Para treinar Os alimentos gordurosos Cheios de açúcar Eles fazem a gente perder a força E ter desmotivação Eu vou faltar muito nos treinos E isso faz a gente ficar cansado Estão muito cansado Pode ver que o Davi falou Na segunda-feira É sempre o mais difícil E pra mim também Esse final de semana Eu tive um casamento No sábado E uma comunhão no domingo Pensa assim Tu acaba comendo Um brigadeiro E tal Nossa Tu fica Isso que eu não passo o dia Comendo besteira São naqueles momentos Mas eu estava Quebrada hoje A gente fica muito mais cansado Nossa Muito mais cansado Durante a minha semana Eu estou com pique E tudo mais É porque assim No camarim Eles vão botar o que? Tipo Coxinha pastel O contratante Não vai fazer Arroz integral Aí vai botar salada Fruta tem Eu peço que minha produtora Eu falo Tem que botar fruta Maçã Coloca banana Tipo uva Ela mesmo Trava no mercado E coloca Mas tipo É pizza É lanche Sim né Sabe Tanto que eu falei É o prático Eu falei Porque dia de semana Eu sigo uma dieta Eu não sou de pesar Eu não levo tão a risca Só que assim Eu como arroz Um pouco de carne e salada Bastante salada É isso todos os dias No almoço que eu como E o pão E o pão eu evito Eu como tapioca Eu não como pão E eu não como doce Mas então A tapioca às vezes É muito mais calórica Do que o pão Tu comer um pão integral Ele vai ter muito mais fibras Muito mais É Eu sou mais acostumada A comer tapioca Eu fico feliz do pão Porque eu adoro A única diferença Da tapioca E do pão A questão calórica A tapioca até é mais Só que a tapioca Não tem o glúten E os pães A maioria deles Tem pães integrais Que não tem o glúten também Os pães integrais Mesmo eles sendo integrais Eles ainda tem O glúten E o glúten Para uma pessoa Que tem intolerância ao glúten Ou para uma pessoa Que consome em excesso Ele gera inflamação A gordura é Inflamação Então se você é intolerante É melhor você Optar pela tapioca Mas se você só é Pelo emagrecimento Pela saúde O que voga O que você põe em cima do pão E o que você põe dentro Da tapioca Tem que ser algo saudável Isso é bem importante Não sabia Não sabia A questão calórica Pensar na alimentação Também Se a gente pensar Eu vou treinar Eu treino Eu fico uma hora por dia Na academia E as outras 23 horas O que você faz Então na verdade Você está muito mais em casa Você se alimenta Muito mais vezes por dia Do que você treina Então para mim Eu Na minha No meu estilo de vida Eu vejo Tipo a dieta Para mim é 70, 80% Do meu resultado Depende da minha dieta Se eu me alimentar mal Meu treino não rende Meu dia não rende Eu não durmo bem Eu estou cansada Sabe Eu acho que a alimentação É isso O nosso corpo é isso É de dentro para fora Tem que se nutrir Para estar bem Para ir lá treinar Legal Para ter um dia legal No trabalho Para não ficar cansado Semana passada Retrasada A gente foi no rodízio de pizza Minha refeição livre Gente Eu cheguei em casa Eu fui A gente foi a 7 Eu cheguei 9, 10 em casa Eu fiquei uma hora e meia Comendo, né Porque eu como bem Na verdade Mas eu cheguei em casa Tipo 9, 10 Eu nem me lembro Como eu coloquei o pijama Meia noite e meia Eu acordei E eu estava no sofá Eu desmaiei Literalmente Assim Eu fiquei O corpo não está acostumado Foi uma bomba No meu corpo Eu deitei Morri ali Até meia noite e meia Acordei toda assustada Sem meu Deus O que está acontecendo Mas eu sei Que é Do que eu comi Eu depois comecei A cuidar mais de alimentação Eu sinto muito Isso, sabe De ser como Uma besteira Eu vou numa pizzaria Um rodízio No outro dia Eu sinto demais Com excesso de carboidrato Não é a mesma coisa Parece que está mais pesado Sim, a gente fica cansado E assim Como eu falei antes Gente Quando uma pessoa Nos procura Porque eu faço um trabalho De assessoria Até cá Faz comigo Que é o que? Em conjunto com o nutricionista Eu monto o treino Alinho o treino E a gente alinha também A alimentação É bem legal A maioria das pessoas Sala Paty, mas não dá Para ficar sem comer? Não dá para ficar sem comer? Mas por que? Vanderléia Porque é mais fácil Óbvio É muito mais difícil Tu tirar aquele tempo Tu fazer teu omelete Tu fazer também Então para eles É muito mais fácil Ficar sem comer Do que comer certo Entendeu? O que também não pode Não pode Estressa o teu corpo A não ser fazendo um jejum Que eu tive várias alunas Que curaram câncer Com o jejum É bem interessante Um protocolo gringo Gente Fantástico Fantástico O corpo Quando a gente não dá alimento Para ele Ele tem Ele consome as gorduras E automaticamente Ele mata o que não faz bem Para ele Então ele acaba Ajudando na morte do tumor É bem interessante Pessoas que estão com câncer Dá uma olhada Procurar um bom nutricionista É bem legal isso Eu vi acontecer na prática Incrível O médico falar Que não tinha mais solução Que a mulher estava morta E hoje ela está aqui Pode trazer ela Contar a história Com o exercício físico E o jejum O jejum é muito bom Em casos específicos E feitos De uma forma Super correta Agora o que as pessoas Querem fazer É fazer jejum E comer um pastel E uma coca Entendeu? Quando quebra o jejum Eles não querem comer comida Não querem comer A porção de proteína Então as pessoas Como elas querem praticidade Hoje O que mais atrapalha As pessoas É ter que cozinhar É ter que fazer Essa própria comida Só que eu vou deixar Vocês muito tristes Porque Para você ter Uma vida saudável Você vai ter que tirar Esse tempo Né? Ou Você vai ter que pagar O preço mais tarde Porque as coisas Que você desembala Você não tem nem noção Do que carrega Dentro daquilo É muito prejudicial A gente coloca Dentro do nosso corpo Né? Mas imagina Esses produtos Ficam quanto tempo Numa prateleira? Quanto maior A durabilidade Do produto Quanto maior A durabilidade Do produto Menos tempo De vida Você tem Pior é? Uma comida em casa Um dia dois Ela dura Ela azeda Então imagina A frase é Quanto maior A durabilidade Do produto Menos tempo De vida Você tem Outra coisa importante Gente A gente falou Sobre descontar As emoções Na comida Se você está irritada Existem outras formas Que podem te trazer prazer Por exemplo Se você tem filhos Os tapês da vida Você quer comer uma pizza Se você olhar Para o olho Do teu filho Chegar perto dele Abraçar ele Cheirar o pescoço dele E agradecer Pela vida dele Você também vai se acalmar Né? Se você pegar E escutar A música do Davi Né? A música, gente Ela acalma Feche o olho Escuta uma boa música Procura outras formas De prazer Faça isso É o que eu recomendo Para os meus alunos Tô com vontade de comer Outra forma de prazer Mas você tem que procurar Porque se você só quiser Ficar lá meditando Você vai acabar comendo Você tem que abraçar O teu filho Você tem que escutar Uma música Você tem que Interagir com o teu cachorro Treinar Você tem que treinar Cada um tem sua forma De prazer Mas você tem que achar Outra forma De prazer De se acalmar Né? É uma dica bem importante Gente, a gente tá falando De comida Começa a dar um pouquinho De fome Né? Sempre Mas tá Patrícia, tá liberado Um kebabzinho Tá, tá liberado Uma verdurinha Uma carninha Um pão sírio Gente, eu sempre falo assim Se é pra sair da dieta Como eu falei assim Não coma todo dia Naquela Não radicalizando as padarias Mas as padarias Elas fazem grande quantidade A maioria delas Né? E o que que acontece? Aquele bolinho de carne Só frito ali Gente É um bolinho de carne Apenas Né? E você vai comer todo dia Isso vai virar Entrar no teu paladar O pastel Todo dia Todo dia Você nem tá aproveitando Cadê o meu marido Pra falar que eu Que eu tô fazendo dieta Agora não vem, né? Agora não vem Elotear Então assim, ó gente O que voga é o teu dia a dia Se você tá todos os dias Introduzindo algo errado Na sua alimentação Tá errado Se você pegar Não, olha Hoje eu vou tomar um bom café Mas no almoço Eu vou escolher essa comida árabe Vou degustar Vou aprender uma nova cultura Vou comer sem culpa Beleza Se eu vou comer já isso Eu não vou introduzir uma coca junto Eu sei que já é uma coisa que Né? Não é tão saudável Eu tenho um pouco mais de carboidrato Então eu não vou tomar uma coca Isso Eu vou tomar uma água junto Se hoje eu tô com muita vontade De tomar uma coca Não come uma pizza junto Vai tentando gerar um equilíbrio Apesar de que o refrigerante Realmente, gente Nesse quebabe aí tem coisas boas Mas no refrigerante Realmente Não, mas no refrigerante Tem um quebabe Mas enfim São equilíbrios, né? São equilíbrios E sempre procure um lugar Com uma gastronomia diferente Com uma gastronomia boa Que realmente te associe a comida A novidade A prazer E que você goste, né? E que você goste Naquele momento, né? Que você deguste Que você faça com calma Mas sempre lembrando Que no teu dia a dia A comida tem a função De te nutrir De te deixar bem Se você começar repetidamente Comer chocolate Salgadinho E fritura Você vai sentir No teu corpo O quanto isso vai afetar Teu rendimento no trabalho Teu rendimento como mãe Teu rendimento como esposa Teu rendimento nos treinos Então é isso Né? É isso Eu não radicalizo Eu sou uma pessoa Que eu me sinto bem Eu faço meus exames Vejo que eu estou saudável Eu treino todos os dias Tento treinar todos os dias Não me culpo Quando acontece um dia ou outro Que eu não consigo ir, né? E tomo muita água Durante Na minha casa Eu não tenho besteira Como é só eu e o meu marido A gente não tem besteira em casa Então dentro de casa A gente não come Se não tem Dificilmente tu vai sair Porque esse talito Vai comer Exatamente E vocês acabaram de falar A gente tá falando De comida já deu vontade Dieta Se alimentar bem Ter uma dieta saudável Significa O que você vê O que você ouve E o que você tem Dentro de casa Por exemplo Se eu só curto no Instagram Coisas imensamente gordurosas E eu tô lá no meu Instagram Uma coisa gordurosa Uma coisa gordurosa Uma coisa gordurosa Eu vou querer Encomendar essa coisa gordurosa Então cuida gente Faz uma limpeza no seu Instagram Quando você Começa a se cuidar Não que você não possa Seguir uma página e tal Mas cuida quando isso Começa a ser repetitivo Você Uma, duas, três Vai aparecendo Isso vai te instigando Puxa né Exatamente E dentro de casa A gente não tem besteira Então se a gente quer besteira A gente tem que pedir Ou sair para comer Dificulta Dificulte o seu malato Você sabe qual que é o problema No apartamento A minha namorada Ela também segue A dietinha assim No condomínio Tem um mercado Cara Tem um mercado 24 horas no condomínio E aí o que acontece A gente não tem besteira em casa Até quero mandar um beijas Para ela E assim A gente não tem em casa né Mas o mercadinho está ali Já facilita né Tem tudo Imagina Tipo assim Não tem Tem marmitinha fitness também Mas o que tem Daqueles hot pockets Sabe o que é pronto Lasanha, chocolate Waffer Tem tudo cara Então na madrugada Para descer e atacar Dois toques Mas gente Mas o quebabe está liberado Aqui a Patrícia disse Que podemos comer Então de vez em quando Podemos comer um quebabe Que isso é um luxo É E o quebabe aqui de Timbal O rei do empório árabe O rei do quebabe Aberto de segunda a sábado Das 18h às 22h30 Fica na rua Rua Barbosa Após ali as carrosserias e linsão Tem também o delivery né Que é a praticidade do momento aí Que é o 996288219 Sucos e quebabs Já melhorou Aqui ó Suquinho Suquinho Do meu irmão Melhor que tem né Certeza É bom Quero mandar um beijão Para ele Falar que eu tenho fome Só com o moço Sanduíche árabe delicioso Olha Colocou aqui ó Sanduíche árabe delicioso E saudável Olha só Que legal E a gente vai saborear Porque eu vi o motoboy Aí atrás Chegou Chegou né Ó mas Davi Tu vai ter que cantar antes Para a gente Só vou comer esse cantar Vamos Tá viciando outra boca Como fez com a minha Esse frio na barriga Já me pertenceu Ele só tá te amando Desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história É sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos Durante o beijo Você vai gostar E vai planejar a vida Deitada em seu peito Você vai acreditar E vai te amarrar De um jeito E vai usar o mesmo beijo Que usou Pra te ganhar Pra se despedir Sem se explicar Tô numa mesa Com quatro cadeiras Aqui já tem três Enganados por ela Bebendo Esperando a rasteira Que cê vai E leva dela Fica tranquilo Que a quarta cadeira Te espera E não adianta Se iludir Seu copo já tá cheio Aqui pra te acudir Obrigado Amelio do Vale Europeu Noventa e dois Leia Assine e anuncie No Jornal A Cidade Tá na boca do povo Fala galera Aqui é o Deco Da Banda Otelo E nós também estamos Da noventa e dois ponto sete FM A melhor do Vale Europeu Valeu Todos os domingos Das seis às oito da manhã Você ouve aqui na noventa e dois Galchão noventa e dois Oferecimento Laticínios Pérola Um produto de Timbó Distribuído para toda a região E Pomerplast Embalagens que realçam o seu produto Noventa e dois Laticínios Pérola Laticínios Pérola 8h30 e 9h 9h30 e 9h30 Se não, você denunciava Putinhos no Instagram Combi quebabeделícia Treinei, tapado Pode deixar Qualquer coisa a banderleia te fala O Elton me fala da Karina Tem uma pergunta Mas eu tenho uma pra falar Quando a gente vai na academia A gente pega a nossa fichinha e sempre tem lá embaixo o alongamento, né, o início do nosso treinamento. É, é, não sei se fazem, se não fazem, mas às vezes eu penso, ai, que saco, mas a maioria não faz. Não fazem? Não faz, sim, faz. Qual que é a importância do alongamento antes de praticar o exercício em si? É, Vandi, quer comentar o que gera no teu corpo? Daí eu comento a parte... Posso falar, posso falar. É, melhora, né, melhora muito a dinâmica do exercício em si, né, alongar ali, fazer mobilidade. Eu confesso que eu não fazia muito, não era muito adepta, mas agora, assim, eu faço todos os dias, tenho que fazer mobilidade. Mesmo quando eu não treino, domingo, nas quartas que eu não treino, também tenho um protocolo de mobilidade e alongamento. Sente diferença no teu corpo, Vandi. Sim, ajuda, ajuda muito, né. Eu não sei explicar muito. Eu sou estudante de educação física também, mas eu tô no comecinho. Também, que legal, que legal. Mas tô no comecinho, então ainda não sei muitas coisas, né. Sei treinar. Legal, legal, não, mas ainda vai ter um progresso. Mas ajuda, mobilidade ali, ensino, treinamento, tá me ajudando bastante. Sente uma melhora, agora que você começou a praticar certinho, né. Menos dores também, né. Legal. Pessoal, assim, ó, muita gente foge do alongamento e principalmente das mobilidades também, né. O que que acontece? O nosso, a nossa fibra muscular, se a gente só treinar, quando a gente está treinando, existe um deslizamento de fibra, actina sobre miosina. E a gente treina, faz força. Chega no final do treino, elas não voltam 100% ao seu lugar. De tanto que a gente ficou fracionando e estimulando ela no treino, ela não chega a voltar. E se eu vou pra casa com ela assim, no outro dia eu volto treinar, o meu movimento fica curto, né. Então eu diminuo, eu diminuo a amplitude nos movimentos. Diminuindo a amplitude, descendo menos, tendo dificuldade em executar, eu recruto menos as fibras. Eu lesiono elas menos. Então, isso em quesito a resultado. Diminui o teu resultado. Isso tanto pra homens, quanto pra mulheres. No quesito saúde, prevenção de lesão. Se essa fibra fica encurtada e eu vou simplesmente treinar, ela vai gerar mais pressão contra os ossos, contra os tendões. Então o risco de lesão aumenta, né. Então é importante. Não abra mão do seu alongamento, não abra mão da sua mobilidade por prevenção à lesão, por melhorar o seu desempenho no treino e o seu resultado. E o mais importante, ao alongar, a gente libera ocitocina, que é o hormônio da felicidade. É, entendeu? É muito bom. Ansiedade e estresse diminuem muito, tá? E olha, porque até no alongamento a gente sente doer, né. Nossa, faz o alongamento. O rético vai importar quando está acertado, né. E outra geração celular, né, gente. Então a postura, a tendência é curvar, ficar errado. Então a gente precisa dessa abertura, né. Ai, pra isso que o corpo precisa. Isso. E assim, ó, respirar é de graça. No dia a dia você faz respirações como? Bem profundas pelo nariz e solta pela boca? Ou você faz aquela mal, você nem lembra que respirou. E a respiração é importante durante o exercício também, né. Durante o exercício e principalmente durante o alongamento. É o único momento em que você para, inspira pelo nariz e solta pela boca. Por isso às vezes saem os meus urus lá na academia. Porque às vezes não dá só respirar, sabe. Daí a gente... Não, mas existe um estudo comprovando que quando a gente faz barulho ao treinar o resultado é maior. Ah, vai ser maior. Sim. Você aí, ah, despesa essa raiva, essa força. E agora eu quero saber o que o exercício faz em relação ao sexo. Ah, legal. Referente a casais, pode ser, Ká? Posso falar a importância? Porque assim, ó, existe uma... Para essa atenção, marido. Maridos, mulheres, por favor. Gente, eu e o meu marido somos personal trainer, né. Pra quem não conhece, um beijo pra ele maravilhoso. Rafa, mãe. E ele faz nutrição também, né. Tá no quinto semestre. Então, ambos treinamos e a gente sempre incentiva os nossos alunos, tanto o homem quanto a mulher treinar. Por quê, gente? O exercício físico, ele estimula vários hormônios. Dentro deles, existem os hormônios sexuais, ele aumenta a libido. Uma pessoa que treina, sim, ela aumenta a sua libido. Além de não ter tantas dores, né. Então, uma pessoa sem dor, disposta, com energia, com os hormônios estimulados da libido. Né, gente? Não tem jogo. Não tem jogo. Outra coisa, gente. Amanhã tô na academia, amanhã todo mundo leva o marido junto. Gente, outra coisa muito importante. Eu sempre falo assim, né. Ah, Pathy, quantos que eu preciso perder? Quantos que eu preciso ganhar? Que tem pessoas que são muito magras. Gente, qual é o teu objetivo ao se olhar no espelho? Que corpo representa a mulher que você quer ser? Que corpo representa o homem que você quer ser? Ao nos olharmos no espelho, nossa, quando a gente vê uma imagem que nos agrada, aumenta a libido na hora. Porque é essa imagem que eu tenho na cabeça que o meu parceiro enxerga também. Tem pessoas que só fazem sexo com a luz apagada, que tem extrema vergonha, que não consegue executar posições que às vezes queriam executar. Então, assim, ó, eu já atendi mulheres, que é o meu foco maior, que dizem assim, Pathy, o meu objetivo é fazer sexo com a luz acesa, né. E assim, ó, quando ela conseguiu, nossa, foi uma felicidade exacerbante. Então, cada um tem o seu objetivo com a melhora, com o treinamento, né. Agora, uma coisa muito importante. É muito difícil quando um treina, um se cuida, um tem o olhar muito benéfico pra alimentação, pro exercício físico, e o outro não. Né, muitas pessoas falam assim, eu não deixo a minha mulher ir pra academia, eu não deixo o meu marido ir pra academia, porque é o maior índice de traição. Né, e não é verdade, gente. O que que acontece? O que que acontece é o quê? Quando acontece uma separação, há bastante gente que se separa, após começar a treinar, se cuidar. Claro, existem pessoas que têm um caráter safado, né. Vamos falar, que é verdade. Existem homens, existem mulheres, mas eles estão falando assim, ó, safado, safado mesmo, né, que nasceu pra isso, vai ser vagabundo sempre, tá tudo certo. Não importa se treinar, se não treinar, vai pra ir de qualquer jeito, né. Não, o cara pode estar em qualquer lugar, na verdade. Vai pra ir, existe no trabalho, existe em tudo. Mas, há pessoas, há pessoas que assim, ó, você pensa assim, meu Deus, mas eram pessoas tão boas. Ela começou a treinar, ou ele começou a treinar, se separaram. Só que o que que acontece, gente, quando você começa a entender o quanto o exercício físico faz bem pra tua saúde, você começa a sentir esse benefício, você começa a se alimentar bem, você começa a ter muita libido, tá disposta, tá sempre bem. E o seu marido, a sua esposa, tá sempre reclamando. Não tem energia pra te acompanhar até mesmo no pique sexual, né. Tá com o negócio escondido pela barriga, coisas assim. Tá afetando a autoestima, vamos supor assim. E essa pessoa, além de tudo, ela não te incentiva. Ela te critica, ela fala que você tá indo lá só pra isso, que exercício não faz bem. Ela te desestimula. Existem mulheres que eu já acompanhei que acabaram o casamento porque não queriam esse estilo de vida e estavam cansadas de ouvir que não tava certo, que isso... E se esgotaram. E que preferiram achar uma pessoa que caminhasse no mesmo sentido, né. Como já aconteceu com homens, que aconteceu a mesma coisa. Então, assim, ó, gente, não existe. Se cuidar, ter saúde é natural. Desde criança a gente aprende que isso é importante. Então, quando uma pessoa me fala, eu não me importo. Eu não me importo com exercício, eu não me importo com boa alimentação. Me dá pena. Eu acolho. Eu só dou a informação pra quem realmente busca. Então, eu não fico saindo ali atirando ou criticando. Eu dou a informação pra quem me procura pedindo isso. Eu não fico criticando quem não faz. Só que eu sinto pena. Porque é natural do ser humano querer ter saúde, querer viver mais. Então, é mentira o que essa pessoa tá falando. E essa fala dela é pra camuflar um medo. Um medo de tentar e não dar conta, né. E tá tudo bem. A maioria dos meus alunos começaram e desistiram milhões de vezes. Até hoje tá conseguindo ter uma disciplina. Então, marido, mulher, melhora a vida sexual. Pode ser o que o seu casamento tá precisando. A academia pode ser o que o seu casamento tá precisando. Galera, sinceramente. Se você está... Eu já vi muitos casamentos serem reatados, tá? Eu já vi muitos casamentos serem reatados. Pessoas vindo de mão dada, se acompanhando. Sem radicalizações. Continuando, tomando suas cervejinhas. Comendo suas coisinhas. Saindo pra comer. Mas tendo uma união tão grande. Fora que o casal fica mais unido, né. Tem uma união maior, poxa, tem... O casal que treina junto, cresce junto. Um apoiando o outro. O problema é você criticar. Respeita. Se você não tá na sua fase e sua mulher treina, respeita ela. Se você não tá na sua fase e seu marido treina, respeita ele. Porque senão vai ser um problema pro relacionamento de vocês. Eu sempre, eu prezo assim, eu penso que se eu não estiver bem, que nem lá em casa, né. Eu, os filhos e o marido. Se eu não estiver bem comigo, eu não vou estar bem pra eles. Isso. Essa é a imagem que eu tenho de me cuidar hoje, assim. O que eu penso... Claro que eu não vou ser hipócrita, né. Ai, a aparência não importa. Importa, obviamente. Eu sou, tipo, eu treino pra me ver bonita, pelada, né. Poxa. Tá certo. Tá certo. Então, mas assim, a primeira coisa que eu sempre penso, cara. Se eu não estiver bem, se eu não estiver com a minha saúde em dia, meu corpo forte, como é que eu vou cuidar da minha família? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos, dos meus pais? Meus pais treinam há 5, 6 anos já também. Nossa, que legal. 70, é. Mais de 70 anos também, sabe. Meu pai teve um AVC e o médico disse... Ele caminhava comigo. Meu pai caminhou comigo por 12 anos. A gente caminhava todo dia, uma hora, quando eu não fazia musculação, né. E o médico falou pra ele que o que salvou ele no AVC foram as caminhadas. Mas que ele precisava aumentar o estímulo, que ele precisava ir pra musculação. E ele foi. E ele foi. E até hoje, os dois vão todo dia, bonitinho, de manhã, treinar os dois bem bonitinhos. Que legal. É muito linda, gente. É muito linda. Minha mãe brinca com os meus filhos. Imagina, ela tem... Minha mãe tem... Eu vou fazer 73 agora. Meu pai é 74. Minha mãe brinca com os meus filhos, sabe. Sempre brincou de bola. Sempre muito ativa. Mas por causa da atividade física, sabe. Ela tem as dores dela, obviamente, né. Porque vem com a idade. E eles, tipo, começaram agora. Nunca tarde demais, mas pra tu antes melhor, né. Exatamente. Meu pai sempre dizia, o que tu faz todo dia na academia? Hoje, quando ele fica um dia sem ele, ele dizia, hoje eu não fui. Hoje eu tô brabo. Ele sente. Sabe. Uma coisa que a Wanderlé falou que é muito legal. Eu sempre falo que o primeiro amor é o amor próprio, né. Tipo, o primeiro amor é o amor próprio. Aí você se doa, você limpa, você cuida. Você faz comida pro teu marido, pro teu filho. Chega de noite e você... Falta alguma coisa. Né. Falta alguma coisa e o mundo te cobra. O teu corpo te cobra. Ei, falta alguma coisa. E você não sabe o que tá faltando. Tá faltando o amor próprio. Exato. Né. E você não sabe dar o amor por completo sem ter o amor próprio. Exato. É muito importante, gente. Muito importante. Por isso que nem antes você falou, a gente tem que ter... Eu hoje, no meu cronograma, eu tenho os meus treinos. Eu largo... Eu sou bem chata nesse negócio. Eu largo tudo. Eu só marco os meus compromissos longe do meu treino. Se treinar. Sem treinar, eu não fico. Eu faço... Eu tenho um aeróbico e tenho treino. Então, são duas horas por dia. Que eu não abro mão. Porque eu sei que é o que eu preciso pra mim. Pra eu ficar bem comigo. E pra eu poder ajudar os outros. Se eu não estiver bem, eu não vou poder ajudar ninguém, sabe. Então, hoje eu me priorizo. Mas nem sempre foi assim, obviamente. São fases, gente. Não é fácil também. Não é fácil, não. É uma disciplina que eu enxergo todo dia. Eu também não quero ir. E muitas pessoas têm medo de começar por medo de desistir. Mas desistir faz parte do processo, gente. Muitas pessoas... Não entender também é assim. Muitas pessoas têm medo de iniciar porque têm medo de falar. Então, elas nem começam. Só vai saber, né? Exatamente. Não tenha medo. Faça de abrir a cara e comece. E a gente já volta. Momento em dois. Oportunidade de emprego. A pizzaria Dom Colione de Timbó, em Daial. Contrato auxiliar de cozinha. Maiores de dezoito anos. Não precisa ter experiência. Com urgência. Interessados, entrar em contato pelo telefone quatro sete nove oito nove zero zero trinta e nove vinte e sete. Falar com Bianca. Repetindo, a pizzaria Dom Colione de Timbó, em Daial. Contrato auxiliar de cozinha sem experiência. Credibilidade e honestidade se concretizam com mais de três décadas de existência da Ponto Contabilidade. Serviços de assessoria e consultoria contábil, fiscal e recursos humanos, empresarial ou pessoal. Contabilidade é coisa séria. Confie em quem está há mais de trinta anos no mercado. Ponto Contabilidade. O ponto certo de sua empresa. Avenida Getúlio Vargas, oitocentos e dezesseis Timbó. Fone três três oito dois três nove três nove. Visite o site ponto contabilidade ponto com ponto BR. Alô, alô, galera de Timbó e toda a região ligados aí na noventa e dois FM. Aqui quem fala é Rogério Flauzino do Jota Quest. A gente também está ligadão aqui com vocês na programação da noventa e dois FM. A melhor do Vale Europeu. A melhor do Vale Europeu. Noventa e dois. Voltamos com o programa Jogo de Cintura. Passou tão rápido. Agora é hora de dizer tchau. A gente vai conversar com os nossos convidados para deixarem suas mensagens finais. Wanderleia. Então, tchau pessoal. Tudo de bom. Pessoal da Academia Life aí, né? Os professores. Obrigada por tudo sempre. O pessoal que me acompanha aí os últimos dois anos. Meus pais que estão ouvindo também. Amo vocês, meus filhos. Meu marido que está lá no México, que não está me ouvindo agora, porque está atendendo cliente. Mas, enfim, né? Um beijo grande também. Obrigada pelo convite. Está bem feliz. Muito obrigada. Muito obrigada. Patrícia. Então, vamos lá nos despedindo. Foi muito bom estar aqui com vocês. Gratidão pelo convite. Obrigada aí, Davi, Wanderleia, as meninas, muito bem recebidos. É sempre bom falar de saúde. E eu espero realmente que tenhamos tocado algumas vidas, né? Eu sempre digo, se por onde eu passo, uma ou duas vidas sejam atingidas, já é lucro. E eu vou deixar uma frase para vocês pensarem, se você não está se cuidando nesse momento. Saúde não é tudo. Mas tudo é nada sem saúde. O que vale um milhão de reais. Mas, se numa mão eu tiver um milhão de reais e na outra cura para alguma doença terminal que você tem, você vai escolher a cura. E a prevenção sempre é a melhor solução. É sobre prevenir, gente. A estética, ela vem de brinde. Ela vem de consequência. Então, boa sorte aí que eu tenho certeza que muita gente vai iniciar essa vida de saúde. Um beijo da Patrícia DeMarc, personal trainer. Um beijo para todo mundo lá de Indayal também, que a maioria dos meus alunos são do... Mas tem muita gente de Timbó também. Pessoal da Vital Fit e para o meu marido, Rafa Mensor. Amo você. Obrigado, galera, pelo carinho. Foi uma honra estar aqui com a Vivi, com a Carla também, com as meninas, tá bom? Foi um bate-papo maneiro. Dois horinhos, passou rápido, né? E avisar que esse final de semana eu tenho um show em Gaspar e em Blumenau. Então, galera de Timbó, toda a região aí do Vale do Itajaí, também do Vale Europeu, todos os convidados. Que o bicho vai pegar mais no final de semana daquele jeito, né? Isso aí. Vamos encerrar com música. Até segunda que vem. Beijão, pessoal! Desde você ficar pensando nele E desde você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim E liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembra que eu há muito tempo te amo, te amo e te amo Eu quero fazer você feliz E vamos pegar o primeiro avião E vamos pegar o primeiro avião com o destino Obrigado por ele Obrigado! Obrigado! Obrigado!